Bem-vindos às conversas da elite, hoje com Paulo Moreira, best-seller, autor do best-seller Inteligência Emocional e alguém que tem direcionado já há vários anos a sua vida para conhecer e ajudar as pessoas a lidarem melhor em situações de stress, de raiva, de um conjunto de emoções que nós, por vezes, queremos transformá-las rapidamente em emoções positivas e que não sabemos muito bem como. Hoje, o nosso especialista vai dar-nos algumas respostas. Mas antes, aqui um unboxing que já não é bem unboxing, na realidade já está aberto, eu recebi esta caixa e a curiosidade foi tanta que já aqui está o meu kit da Telmigine. E o que é que isto é ao certo? Este kit da Telmigine, nomeadamente o DNA Kit Advanced, é um kit que permite, através de um teste de saliva, e nós aqui podemos ver que através de um teste muito simples e depois enviado para a Telmigine, permite identificar pré-disposição genética para determinadas patologias, ou seja, doenças que seja ou não o mais provável de virmos a ter, e como é que podemos trabalhar na antecipação. Mais ainda, não só a pré-disposição genética para patologias, mas também pré-disposição genética para traços de personalidade. Somos pessoas mais impulsivas, pessoas mais calmas, mais serenas, tolerância ao stress, e isso temos também aqui o nosso convidado de hoje, que nos vai esclarecer e falar com muito mais clareza e profundidade. Para além do mais, este tipo de testes permite-vos também conhecer a ancestralidade, como é que os vossos antepassados, ou a origem dos vossos antepassados, e ainda tolerâncias alimentares. Por isso, há vários tipos de testes no site da Telmigine, têm este e outros parceiros referenciados e os links para os sites na nossa descrição de qualquer vídeo, é só irem à descrição e diz lá, parceiros do nosso podcast, clicam no link e têm a referência aos nossos parceiros, àqueles que estão connosco, que estão a fazer este caminho, e com o cupom PAMPADITAD, não é só na Prozis que vocês têm desconto, não é só na Inspire, quando quiserem otimizar o vosso cor cabeludo, mas também na Telmigine, com o cupom PAMPADITAD, vocês têm desconto imediato nas vossas aquisições. Por isso, passem pela descrição e vejam aqui os benefícios que podem ganhar só pelo facto de fazerem parte da nossa legião. E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado, Paulo Moreira. David, obrigado pelo convite. Paulo, estávais-me a falar em ginásios aí, então, e eu estava-te a dizer, acho que para já mais vale, de vez em quando, quando passares pelo Montijo, ires aqui, ao nosso ginásio de fazer um treino. Sim. E conta-me tudo, fala-me um bocadinho sobre ti, Paulo, antes de mais, antes daqui da parte da inteligência emocional, que é aquilo que te caracteriza e aquilo que tu tens vindo a destacar muito neste... Hoje em dia, quando aqui falamos em Portugal, a inteligência emocional és logo um dos primeiros nomes que vem à baila, é mesmo assim, pela tua experiência na área, pelo teu livro, pelo teu best-seller, mas antes disso, eu queria conhecer aqui um bocadinho da história do Paulo. Olha, este tema, eu acho que há um conjunto de fatores, às vezes não há só um fator, também não sei como é que foi para ti na área do ginásio, do desporto, da nutrição, mas há vários fatores que foram despoletando deste interesse. Desde cedo, eu vi numa casa em que o ambiente mais comum era raiva muito intensa, ou seja, uma pessoa da minha família que não sabia gerir essa raiva, mas ao mesmo tempo ela tinha uma particularidade que era, não sabia, mas queria aprender. Então, eu tinha acesso a livros, que ele ia comprando livros na área de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler, em adolescente, livros desses, não é? Também muito comum. Então, eu tinha algum interesse. Mas, parece que ficou ali em stand-by o interesse. Entretanto, entrei por uma área completamente diferente, fui para a gestão, comecei a trabalhar na banca e comecei a ter algum interesse na parte mais profissional. Ou seja, eu via, e isso parece um clichê, mas aqueles meus colegas que tinham mais sucesso, não eram os tecnicamente melhores. Também podiam ser, mas não eram sempre tecnicamente melhores, mas comunicavam bem, geriam bem o stress, as frustrações, motivavam-se. E isso começou a sujitar algum interesse. Eu queria desenvolver essas competências para mim e para melhorar o meu desempenho. Então, fui tirando várias formações e, entretanto, parei-me com um livro, que quase as pessoas se param, Daniel Goleman, não sei se já ouviso falar. Daniel Goleman popularizou este conceito. Ele escreveu um livro em 1995 com o nome Inteligência Emocional e o subtítulo era Porquê é que pode ser mais importante do QQI? Ou seja, já na altura, em 1995, estás a ver o tempo que isto já vai, ele escreveu um livro Porquê é que pode ser mais importante do QQI? E fez-me todo o sentido. Em Portugal, comecei a pesquisar sobre a área e não havia nada, ou seja, não havia certificações para tirar. Fui tirar no exterior, as três grandes correntes mundiais. Entretanto, entrei em psicologia, porque eu estava em gestão, entrei em psicologia, formei-me em psicologia, abri a minha empresa, comecei a dar formações por brincadeira e cheguei a um ponto, eu trabalhava na banca, como tinha dito, tinha aberto a minha empresa e eu já colocava só férias quase para dar formações. Então, eu cheguei a um ponto, eu tinha um triângulo que era o meu trabalho, a minha paixão e a minha família. E tinha que abdicar de um dos triângulos, a família não dava jeito, não ia abdicar, então despedi-me da empresa e dediquei-me a 100% à minha empresa de formação. Isto foi há quantos anos? Uma década, sensivelmente. Há cerca de 10 anos que, a nível profissional, é isto que tu fazes. Sim. Formação na parte da inteligência emocional. Formação, consultoria, inteligência emocional, se estão de stress, se estão de conflitos, se estão de emoções, se tudo tem aqui emoções, eu estou lá. Paulo, e quando nós falamos em inteligência emocional, vem-nos logo à cabeça, as primeiras coisas é logo, epá, e quando eu tenho aqueles momentos de raiva que parece super difícil de controlar, ou quando eu tenho aqueles momentos de stress e dou por mim num ciclo vicioso de stress e que até acabo por responder menos bem às pessoas que estão à minha volta, e que às vezes são as pessoas que a gente mais gosta e mais próximas, acabo por sofrer com isso. Eu acredito que stress e raiva, assim, sejam logo ali aquelas primeiras coisas que as pessoas querem aprender a controlar. Sim. Como é que vamos, se calhar, fazer isto? Há mais algum ponto e quais são os primeiros passos, porque eu sei que isto é uma caminhada, os primeiros passos que recomendas neste sentido? Olha, primeiro é sempre identificar esses sinais, porque tu não consegues controlar uma coisa que não compreendes. Ou seja, tu já tiveste pessoas, certamente, em que vês que está claramente stressado ou irritado e tu dizes, olha pá, estás um bocado stressado. E a pessoa responde o quê? Eu, não é? Tu não estás stressado, tu é que estás. Se eu não reconheço que estou nesse estado, não consigo gerir. Então, o primeiro é reconhecer. E nós temos que entender que aquilo que fazemos hoje é aquilo que temos vindo a fazer sempre. Tu falaste deste exemplo, quando fizeste o unboxing, da parte genética, uma pré-disposição também, tudo o que seja temperamental. Ou seja, e tu, se calhar, sabes, tu és uma pessoa, eu não sei se tens uma tolerância baixa ou elevada à raiva, não sei se és uma pessoa que explode rapidamente ou que é mais serena, mas tu vês que existem padrões. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que é de 1 a 10, imagina uma escola de 1 a 10 em termos de tolerância ao stress e à frustração. 1, nada tolerante e 10, muito tolerante. Nós temos uma pré-disposição genética para oscilar num destes números. Vamos supor que tu és um 5. Então, se tu és um 5, não quer dizer que fiques no 5, não é o determinismo genético como tu disseste muito bem. Tu estás no 5, podes ir para o 6, podes ir para o 7, às vezes vais para o 4, mas é muito mais fácil tu conseguir chegar a um 7 ou um 8, seres mais tolerante do que uma pessoa que explode logo em pouca água, não é? Que seja um ou um 2, mas não quer dizer que eu fique lá. Então, esta forma que eu tenho, além da minha parte genética, é aquilo que eu venho vindo a fazer ao longo do meu dia-a-dia, ao longo da minha vida. Então, a forma como tu respondes hoje ao stress, estavas a dizer, tem a ver com tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer até agora. O meu cérebro, perante os mesmos estímulos, vai responder da mesma forma. E nós temos que mudar o padrão. E para mudar o padrão, como tu disseste, é como o ginásio. Tens de treinar, não é? Não puxa uma vez, era bom. Ali um alter e fica um bisapenoro. É a mesma coisa em termos comportamentais. Mas é muito curioso isso que tu dizes, até mesmo, da parte emocional e da predisposição genética. Porque uma das coisas que eu li que o teste fazia, era precisamente isso. Permitia-nos identificar predisposição genética, até mesmo nesta parte comportamental. E nós sabemos, todos nós temos... E por acaso, isso foi uma coisa que eu achei logo curiosa. Porque a gente pensa aqui, já é-nos para terminar... Olha, mais predisposição para patologia A ou patologia B ou C. Mas também há esta parte que está relacionada com a parte das emoções. E por isso é que nós temos aqueles colegas que a gente às vezes se lembra do secundário, que explodiu em pouca água. Aqueles que estavam sempre tranquilos. Perante as mesmas situações, aqueles que eram os pais de alma e aqueles que era logo... Pegava fogo. E tu vês hoje, passado 10, 20 anos, se nada aconteceu abrupto na sua vida, ou nenhuma transformação, tem a tendência a seguir mesmo para trás, não é? Está igual. A não ser que, lá está, queiram trabalhar isso. Isso. É isso mesmo. Aqui a questão que muitas vezes expõe é... As pessoas estão... Querem trabalhar e não sabem muito bem por onde começar esse caminho. Ok. Que é... E sobretudo quando se fala de raiva e estresse, porque são aquelas que vêm logo à mente, digo eu, não é? Aquelas que tu assumes quando tiveres comportamentos não tão positivos. Esperando terceiros e te arrepentes, muitas vezes associas ao stress ou à raiva. Mas sabias que os estudos mostram que comportamentos mais agressivos e hostis não derivam tanto dessas emoções. Derivam mais de emoções como inveja, ciúme, ressentimento. O ciúme e a inveja levam mais comportamentos hostis perante terceiros do que a raiva. Se tu pensares bem, às vezes já te sentiste de raiva e às vezes que atacaste alguém, se real não foram assim tantas vezes. Só que nós, quando atacamos alguém, nós associamos que foi na raiva. Mas nem sempre é a raiva, é a fúria. É um ato... A fúria é uma raiva descontrolada. Só que tu assias à emoção. E há aqui um aspecto que é muito importante que é, e eu até fiz um posto sobre isso há dias, nós temos a tendência de culpar a raiva pelos comportamentos que tivemos. Mas não é o facto de sentirmos raiva, que isso é automático. É o facto de termos sido agressivos. A emoção é mais difícil de trabalhar, mas o comportamento perante a emoção já conseguimos ter alguma coisa a dizer. Mas, aliás, a agressividade, por vezes, até pode ser visto como uma coisa boa. A agressividade, quando é no bom sentido, pode ser visto como uma coisa boa. A questão é quando a agressividade parte para... Aliás, isso é muitas vezes que o homem tem uma agressividade natural, que quando bem canalizada, para o treino, para prover na vida, pode ser benéfico. Aliás, é benéfico. A agressividade faz parte do homem. Agora, da agressividade a violência, ou da agressividade a um ataque de fúria, é outra coisa. Aí é quando tu perdes o controle, não é? Então, a distinção é esta. Estás a fazer uma distinção em termos... E estou plenamente de acordo. Ou seja, aliás, no desporto, e tu és a área do desporto, antes defendia-se muito que alta excitação fisiológica era prejudicial para o desempenho. E hoje em dia sabe-se que depende do desporto que estás a praticar. Se for, por exemplo, jogares dardos, ou se for tipo tiro, uma baixa ativação é melhor. Agora, se for raiva, por exemplo, em alguns momentos, uma alta ativação é melhor. É o que estás a dizer. Ou seja, a raiva não é má. Quando eu digo que ser agressivo é mau, é o que estás a dizer, a violência. Para mim, quando falo em agressividade, é já comportamental. O agressivo é quando eu já desrespeito os interesses da outra parte. Quando eu já estou a ter ações que prejudicam o outro. Então, o que eu defendo, e a minha visão, estamos em ciências sociais, não há a visão, há as visões, eu defendo má assertividade. Ou seja, o ser assertivo é, eu posso dizer um basta, mas estou a respeitar os teus interesses. O ser agressivo é já impor-me sobre a pessoa de respeitar a outra parte. É aquilo que tu estás a dar o nome de ser já violento. Mas o que interessa não são todos os nomes que nós damos às coisas, mas sim o ato que estamos a fazer. Ou seja, não é emoção, e muitas vezes castramos a emoção. Não devias sentir raiva. Por que é que estás assim irritado? Ou não devias estar assim. Não, a emoção é completamente normal. Agora, o que é que eu vou fazer com ela? E tu disseste muito bem, se eu estiver com raiva, eu posso e devo canalizar para o treino. Aliás, quando nós estamos com raiva e tu sabes isso, o que é que nos apetece fazer se estivermos em casa? Por exemplo, começar a arrumar coisas, não é? Muitas pessoas, arrumar a casa. Porquê? A raiva aumenta, já ativação fisiológica, a energia, a força, e o meu corpo quer direcionar isso. Eu não consigo já ser de raiva e estar no computador a escrever uma coisa, a olhar para um documento com cuidado. Não, eu quero é fazer alguma coisa. Então, ir ao ginásio, arrumar a casa, gritar com alguém, estás a ver? É canalizar essa energia, mas eu devo fazê-la da melhor forma, se eu quiser ter bons relacionamentos com outras pessoas. E lá está, escolher, às vezes, em vez de gritar com alguém, escolher fazer uma atividade física. Sim. Ou fazer algo que liberte esse stress, que no fundo essa raiva acaba de ser transformada em stress fisiológico. E isto, só acrescentar aqui uma coisa, que eu este fim de semana vi um documentário espetacular, que é os Blues Ones, do Viver Até ao Cheio. Também estou a ouvir isso. E eu devorei aquilo logo. É uma área que eu gosto muito, aliás, tenho um livro dele aqui na estante. E foi um livro que eu já li, do Dan Wettner, e gostei muito. E, entretanto, ele a falar lá, entrevista algumas pessoas e identifica, precisamente, que o stress... Há lá uma especialista, porque ele percebe que as áreas do mundo onde as pessoas vivem mais anos tinham alguns denominadores comuns, nomeadamente o stress. E ele diz, ele chega até ao pé de um pastor, que ele diz, ele tem o mesmo... Não sei se já viste dessa parte do episódio. Serlenha. Exatamente. Que tem o mesmo stress que nós. A questão é como é que eles gerem o stress. E depois ele dá este exemplo, e eu gostava de ter aqui o teu comentário em relação a isto, que é... Nós, no nosso dia-a-dia, muitas vezes, deparamos-nos com o stress, que vem de situações de notícias que nós vemos, que somos bombardeados constantemente na televisão, nos mídias, de situações exteriores que, muitas vezes, nós não temos controle sobre isso. Uma guerra que há, que tu pouco ou nada podes fazer para aquela guerra terminar, e que tu não queres, e que constantemente estás a ser bombardeado todos os dias com aquelas notícias e que ele está-te a pôr em stress sem te aperceberes. Com um outro conjunto de coisas isso também acontece. Contudo, o pastor tem... Se tiver um problema com a ovelha, ele consegue ir lá e resolver. Ou consegue ter uma ação no sentido de resolver, de direcionar-se, de se aproximar da solução. Ou seja, o stress é positivo, e a especialista dizia isto, o stress é positivo quando é um stress que nós conseguimos controlar e resolver, que está nas nossas mãos. Sim. Porque o stress também ativa no nosso corpo determinados mecanismos que são benéficos, que nos trazem um alerta, que nos despertam para outras realidades e para outras coisas, que acabam por não ser só o... Ih, agora com o stress vou fazer retenção de líquidos, vou isto, vou aquilo. Isto são consequências quando é um stress muito prolongado e muito intenso, que nós perdemos o controle. Como é que tu vês esta parte? Ouve, talvez eu falasse assim, não posso falar muita coisa, então o que mora é só falar sobre o stress. Pois, dá batema para isso, não é? É, mas olha, vou estar... Primeiro exemplo rápido, é que eu não quero aprofundar muito. O stress tem um nome muito mal associado. Quando se fala em stress é mau, evita o stress ao máximo. Porque o pai do stress é um jovem... Era, não, para um jovem investigador húngaro, que era o Anceli. Anceli. E ele começou a fazer experiências em rádios de laboratório quando ele era jovem. Ele tinha que fazer experiências, para começar a fazer estudos. Existia um colega no campus universitário que tinha estratos de ovários de vaca e ele começou a injetar esses estratos de ovários em ratinhos que ele tinha em laboratório. Só que isto é muito importante. Ele era muito desajeitado, reza a história. Então imagina, eu gosto muito de animais, por isso que gostam de falar disto e quem nos está a ouvir também, mas imagina, ele tentava injetar o ratinho que falhava, deixava cair o rato ao chão, dava um pontapé sem querer, furava vários dos ratos. Então fazia isto. O que é que ele notou? Ao fim de alguns meses os gatos começaram a desenvolver úlceras gástricas, começaram a ter lesões gástricas. E adociam muitos. E ele assim, será que isso tem alguma coisa a ver com o extrato de ovários de vaca? Deixa-me lá fazer um grupo de controle. O grupo de controle é onde eu não meto nada para comparar resultados. Então fez o mesmo procedimento, mas injetou uma solução salina, uma coisa neutra. Só que o procedimento dele era a mesma de trapalhão. Ele era muito trapalhão. E os ratos dos dois grupos tinham o mesmo efeito. Lesões gástricas. E ele, o único dominador comum aqui é a forma como eu estou a manusear os ratos. Então o que é que ele fez? O que é que ele pensou? Será que tem a ver com a forma como eles estão, digamos, a ser tratados? Será que o stress na altura não existia? Não existiu o conceito. Isto tem na década de 1920, sensibilmente. O que é que ele fez? Colocou os ratos em situações extremas. Desde sal das caldeiras com muito calor. Telhado do Campos Universitário onde fazia um frio de rachar. Dava choques intermitentes aos ratos. Porque intermitente é a tal coisa que não sabes quando é que vem. A percepção de controle, incerteza. O corpo está sempre naquele estado de alerta. Vem ou não vem. E fez isso aos ratos. O que é que aconteceu? Lesões gástricas intensas e os ratos podiam morrer até. E o que é que ele cunhou? Ele foi buscar à física o nome stress. E ele disse que, definiu assim, qualquer estímulo que atinge o organismo pode formar o mesmo. Então o stress é uma resposta do nosso organismo a qualquer estímulo e pode levar à morte. E de repente, mídia, stress, leva à morte, não sei o quê, epidemia do século, não sei o quê. Entretanto, 30 anos depois, ele próprio falou do bom stress e do mau stress. Mas a ideia do stress já ficou muito enraizada face a isto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que concordo imenso. Há um livro, como gostas de ler também, o livro tem o nome de Porquê que as zebras não apanham úlceras? É por causa disto mesmo. Ou seja, as zebras têm o chamado stress agudo, que é vem um leão, foge, stress, o corpo prepara-se, foge, respira fundo, já não vê o leão, a zebra continua a primeira relva. Das duas, uma. Ou foge ou não foge. Ou não foge. Ou então a zebra é atacada, por exemplo, muitas vezes o leão manda uma dentada e ela começa, vai, vai, vai até morrer. É o chamado stress agudo. E até eu faço uma coisa em algumas informações minhas que eu peço para listar os maiores stress hoje do dia a dia. E para classificar entre stress agudos, que são estes, do exemplo, levei um tiro e estou quase aqui a morrer, stress crónico, quase uma doença, imagina, oncológica, uma dor prolongada, ou stress psicológico e social. E 95% dos stress hoje são esses. E é por isso que o stress faz-nos mal, porque é como tu dizes, nós vamos remoendo sobre as coisas o que é que foi, o que é que não foi e está constantemente a impactar-me. Stress pontual reforça o sistema imunitário. Estudos mostram. Stress crónico, intenso, prolongado, vai diminuindo a capacidade de resposta do organismo e pode levar a doenças. Por isso concordo a 100%. E o que é que tu recomendas na rotina, no dia a dia, há hábitos que possamos fazer para precisamente manter esse stress crónico reduzido, não é? O stress agudo, o stress do momento, já sabe que quando conseguimos manusear algo que acaba por trazer benefícios, mas evitarmos o crónico. Olha, nós somos muito, e fez-me lembrar, que estávamos a falar aqui em off, que há pessoas que se já não vão querer saber esse... Até depois tu que disseste, olha, que eu acho que há pessoas que não vão querer saber... E eu, é verdade, que eu já comentei com uma outra pessoa que ia fazer o unboxing do teste e que me disseram logo, epá, eu acho que preferia não saber. Por exemplo, dois exemplos, o meu pai e o meu sou que não gostam de ir ao hospital porque se lá forem vão descobrir doenças. É a ideia, precisam saber, mas isto é um fenómeno de ser humano, de forma geral. Então, nós somos pouco preventivos. Exemplo, no dia-a-dia, vamos supor que uma pessoa comece a trabalhar e, de repente, tem um problema com o colega. E o que é que ele pensa? Deixa estar. Estou a generalizar. Amanhã passa, isto não é nada. Tenho problema com o meu chefe. Deixa estar. Tenho problema lá em casa. Então, nós vamos barrendo para baixo do tapete. Porquê? Nós não queremos o desconforto imediato de lidar com a situação deste fator de stress. Então, eu vou deixando estar. E o que acontece? Nós, é como se tivéssemos uma pilha, cada situação de stress vai drenando a pilha. E o que nós fazemos é, nós não vamos tratando disso, ou seja, nós não vamos desconectando esse stress que me está a consumir a bateria, nem ligando essa pilha à tomada, digamos assim, para carregar a minha pilha. E vai acontecer um ponto que eu vou desgastando, desgastando, desgastando a minha bateria e, de repente, tenho os mesmos stressores ou até mais e não tenho recursos. E, muitas vezes, leva ao burnout, como nós sabemos. A exaustão, o burnout, são diferentes, mas pode levar a isso. Então, nós temos que ser mais preventivos. Há duas grandes formas de lidar com o stress, para ser aqui mais prático. A primeira forma é a chamada resolução de problemas. Que é, isto pode parecer óbvio, mas não esquecemos. Quando tiveres uma situação de stress, o teu primeiro pensamento deve ser como é que eu consigo extinguir isto ou minimizar isto. Tenho problema com o meu colega, como é que eu consigo, neste momento, definir barreiras saudáveis. Ser assistivo. Tenho um problema em casa, como é que consigo, quando é que consigo sentar-me e ter uma conversa. Não adiar. E há várias formas de o fazer. Planear, resolução de problemas, pedir conselhos a alguém sobre como resolver. Então, o meu primeiro pensamento deve ser sempre. Como é que eu resolvo isto? Ou, pelo menos, como é que eu minimizo isto? Mas nem todos os stressores, como tu sabes, são solúveis, pelo menos naquele momento. Então, se eu não consigo resolver, eu tenho que passar para o segundo ponto. Que é a chamada regulação emocional. Isto é uma filosofia estoica, de certeza, que já ouviu falar desta frase, que é se nós não conseguimos mudar a situação, temos que mudar a forma como vemos a situação. Então, se eu não conseguir lidar, por exemplo, com o meu colega, eu devo fazer alguma coisa para lidar com a minha emoção perante o meu colega. Posso desconstruir, por exemplo, pá, ele é como é, tenho uma experiência diferente, se real não percebi bem, ou se real vou ao ginásio, direcionar um bocado a minha energia. Eu tenho que andar nestes dois fatores. Paulo, diz-me uma coisa. Eu sou um fã do estoicismo. E, aliás, agora falaste da perspectiva estoica. E, muitas vezes, até se confunde o estoicismo com a ausência de emoções. E não é. É precisamente... Em inglês, estoic é visto como mau. Não é estoic. Exato. Mas a essência do estoicismo vem, precisamente, do controle das emoções. Da inteligência emocional. E não da ausência das emoções. Até porque, uma vez, vi também falar sobre este assunto, que o facto de nós termos... Uma expressão que tu usaste, mas vais-me ajudar, certamente. De termos a possibilidade de lidar com várias emoções, que nos facilita, depois, quando estamos perante as situações. O facto de termos a experiência com vários tipos de emoções, de exercitarmos, estarmos perante vários tipos de emoções, que depois nos ajuda, também, nas situações, a conhecermos, a saber como é que lidamos, como é que reagimos e como controlamos. Por isso, é assim, as emoções são importantes. Não é eliminá-las da nossa vida, porque não dá para fazê-lo, mas sim aprender a gerê-las. E isso só está-nos postos a elas. É um caminho. Mas era, precisamente, nesse sentido que te perguntava, que é, o estoicismo defende muito esta inteligência emocional. Mais do que o gelo, a inteligência emocional. Que, às vezes, é um bocadinho associada ao gelo. Porquê? Porque estás perante uma situação de stress e tu consegues reagir calmamente. Sim, o mesmo tempo lógico é tipo o Spock, do Star Trek. Não sei se conheces o personagem. Não, não. Não, é de ficção científica e os Gostar. Pode não ser da série Gostar, mas da personagem. Ele é no planeta que são os vulcanos. E os vulcanos regem-se só pela lógica. Ele tem a mãe, a mãe é humana, acho eu, e o pai é vulcano. E ele é um ser mega racional e lógico. Ou seja, ele é... Quem pensa naquela personagem pensou nos leigos, de certeza. E ele é ecológica. Olha, até há uma estratégia... Isto é meio brincadeira, mas é sério. Uma estratégia estoica, que é o seguinte. Quando estiveres perante uma situação que tu consideras que é injusta, e que estão-te a atacar, verbalmente, não é? Fisicamente, isso é diferente. Tu deves ativar este pensamento binário. O que é? É verdade ou não é verdade? Ok? E se tu fizeres este pensamento binário, tu cortas toda a emoção da coisa. Exemplo prático. E vamos pegar na parte profissional, e pode ser que depois quiseres outros exemplos. Mas eu chego ao pé do meu chefe, entrego o meu trabalho, que eu acho que está espetacular, e ele diz que está uma porcaria. E nós, o que é que pensamos naquele momento? Porcaria? E eu esforcei-me. O que é que pensas que é? É um ataque. Ou seja, é a minha narrativa que alimenta a emoção. Ou seja, a nossa capacidade de... A nossa inteligência é o que nos faz ter estas emoções tão intensas. Nós colocamos pensamento em cima do estímulo da emoção. Então, como é que é esta filosofia estoica? Então, quando o meu chefe me disser neste momento, o teu trabalho não está bom, está uma porcaria, em vez de eu começar com esta narrativa alimentar e ficar irritado, é pensar. É verdade ou não é verdade? Eu posso não ter a informação toda, mas imagina. É verdade. Se é verdade, eu devo reconhecer o erro, retificar e entregar novamente. Se não for verdade, eu devo tentar explicar porque é que eu acho que não é verdade. E eu explico. E se a resposta dele for a mesma, ativo novamente esse pensamento binário. E o que ele me está a dizer com estes novos argumentos. É verdade ou não é verdade? E estou assim, indefinidamente. Forma racional, lógica. Isto é tão bom, isto é a parte cómica, mas poderia ser... Nós somos seres emocionais, não conseguimos fazer isto a 100%, mas imagina. Eu agora vou sair aqui, estamos aqui no Montijo, vou sair, aqui não há muito trânsito, acho que no fim do dia, espero que não. Sim, quer dizer, isto já vai começando a ver mais um bocadinho, mas sim, faz bem. Nada a ver com Lisboa. Então imagina, eu vou sair e de repente um carro atravessa a minha frente. E eu tenho a tendência, muitas vezes, de dizer... Eu não, vamos expor, dizer assim. Vai para... Ou a tua mãe é uma... E se eu disser isso a outra pessoa, a tua mãe é uma... Outra pessoa, muitas vezes, vai-se passar da cabeça. E se calhar vai sair do carro e vamos arranjar ali uma grande confusão. É, ou tu é, que é, etc. Então imagina que a outra pessoa ativa este pensamento estoico. Então eu digo assim, imagina que tu estás no carro e eu digo-te assim, a tua mãe é uma... É uma profissional que trabalha à noite e adquire dinheiro através do seu corpo, não é? Numa palavra só. E tu ativares este pensamento estoico, é? É verdade ou não é verdade? O que ele está a dizer. Se for verdade, podes até dizer, olha, vejo que conhece a minha mãe, é cliente. Ou seja, porque é verdade, ele está de alguma forma, sabe. Se não for verdade, podes dizer uma coisa como, vejo que está equivocado e continuas o teu caminho. Sim, levar aqui uma forma racional das coisas, não é? Tentar aqui, automático... Isto são gatilhos, no fundo é criarmos gatilhos que nos permitam sair da parte emotiva e ir para a parte racional, quando assim o deve ser. Claro que não consegues fazer isto. E somos seres emocionais, estou a falar e meio a brincar, mas pensamos, bem, é verdade. Isto trabalha-se, isto trabalha-se. Ou seja, naquele momento eu posso, pode-me saltar a tampa, mas eu posso ir-me respirar a fundo, controlar mais a minha fisiologia, pensar noutra coisa e depois ativar este pensamento mais estoico. É uma das formas de nós termos para lidar com essas situações. É assim, Paulo, não vamos mais longe. Eu já tive 18 anos e certamente que há mais pessoas que nos estão aqui a ver e a ouvir que já tiveram 18 anos. Quando tinha 18 anos e me apitavam no trânsito e se calhar abriu o vidro e faziam um gesto lá fora ou ainda... Hoje em dia, apitam no trânsito, eu respiro fundo e digo, para quê? Vou voltar a chatear, para quê? Não, não. Deixa apitar e sigo o meu caminho. Mas isto leva tempo a nós começarmos a interiorizar isto e a perceber, faz sentido? Não faz? Vou disputar aqui uma situação desagradável? Para quê? O que é que eu vou ganhar? Ganho muito mais em inspirar profundamente, ao final 30 segundos já nos esquecemos da situação e seguimos o nosso caminho. E o outro é que às vezes fica na... A tua experiência de vida te levou a isso, mas tu vês pessoas de 50 e 60 anos a continuar a fazer isso. Sim, sim, sim. Então não é só o tempo que é uma variável conta, é o tempo que fazes com o tempo, a forma como tu mudas, a forma como vejas as situações. Ou aprendizagens duras. Imagina, tu saias do carro, tu és um gajo grande, mas imagina tu, fazes isso e o gajo que sai do carro é o dobro de T. Ou tem uma caçadeira na mão. Tu se calhar da próxima vez não vais fazer mais isso. Fares logo, não é? Fares sempre a pensar, e se ele tiver uma caçadeira com o outro? Há momentos na vida que nos dão umas grandes lições e outras somos nós que vamos ter que aprender mais devagarinho. Isto é mais como o termo maturidade, que a maturidade não é tanto os anos de vida, mas a intensidade das experiências e o número de experiências que nós temos ao longo da vida. Se é que tu tens pessoas de 20 anos, és muito maduro para a tua idade, e se calhar tens alguns 30 que a gente parecem criança. Mesmo assim, porque tem a ver com as experiências que as pessoas vivenciaram ao longo da vida. Experiências e a forma e a lição de tirar dessas experiências. Sim, a capacidade de retirar lições daí. Isso é muito importante. A capacidade e a receptividade para tirar essas lições. Outras pessoas não aprendem, outras pessoas aprendem logo. Ou seja, o que os estudos mostram é isso, são as experiências como se acham muito bem, e a forma como eu avalio a experiência. A forma, que lição é que eu tiro, como é que eu adquiro isto para mim, para crescer, para evoluir. Paulo, e nesta conversa espetacular, de vez em quando passamos de um tema para o outro, mas eu queria voltar aqui a um ponto que eu te ia acrescentar a pecado quando falámos do estoicismo. Que isto foi, no seguimento, de dois exercícios que tu deste de forma muito clara como é que nós podemos lidar quando estamos perante uma situação de estresse no trabalho, o que for. Que é, primeiro, falar com a pessoa sobre a situação, como é que eu posso criar barreiras saudáveis com a pessoa. É um exemplo. Isto é uma técnica dentro da estratégia. Tal e qual. E vamos falar isto um bocadinho para os relacionamentos, que eu acho que era interessante, porque relacionamentos dá para tudo. Trabalho, em casa, pronto. Que é, estamos numa situação que algo que não ficou tão bem, não estamos a prolongar isso no tempo, procurar ter ali uma conversa de forma assertiva. Isto, claro que às vezes, mais vale respirarmos e termos a conversa uns minutos depois. Mas procurar resolver. E se não for assim, então tentar perceber, ok, esta pessoa teve esta atitude, porquê isto, isto, isto. Tentar aqui desconstruir e ressignificar a situação. A questão é, até que ponto é que esse ressignificar nos relacionamentos faz sentido? E digo-te isto porquê? Porque muitas vezes as pessoas saem magoadas de uma situação no relacionamento e pensam, ah, ele disse-me isto porque ele é assim, porque ele já passou por aquilo. Mas isso não justifica sempre a atitude das pessoas. O facto de eu ter se calhar passado por uma situação, sei lá, de violência. Não se fica aqui agora perante-te, porque tu me tens alguma coisa, eu vou exercer violência sobre ti. Isso não justifica esse fim. Ou seja, tu depois pensares, tentares ressignificar e disser, ah, não. Porque isto acontece em relacionamentos. Até acontece muitas vezes mais da parte das mulheres. Ah, não, cuidadinho, não vou. Isto que o tempo vai passar, porque ele passou por coisas difíceis no passado. Ou seja, como é que nós aqui podemos perceber quando ressignificar e quando não ressignificar? Isso é uma excelente questão. Olha, e estavas a falar, lembrei-me, tive uma participante num curso, nós aprendemos técnicas de reavaliação, de ressignificação, e ela no fim chamou-me à parte, já no fim do curso, a dizer que não gostou daquela abordagem, isto foi muito importante ela dizer isto, porque ela foi vítima de violência doméstica e ela fazia isso. Deixa-te, ah, está no mal dia, coitado, mas ele gosta de mim. Ia fazer isso e ia permitindo o abuso. Então ela estava mesmo, foi muito difícil. E isso foi muito importante, ou seja, deu-me uma permissão, porque eu nunca sei como é que eu estou a impactar o outro na minha conversa. Então, como é que nós podemos dividir esta ideia? Eu devo entender o que é que eu permito ou não. Ou seja, imagina, eu, enquanto marido ou enquanto pai, o que é que eu permito ou não permito? O que é que para mim faz sentido? Quais são os meus valores? E a partir daqui, é o meu nível de respeito a estas barreiras saudáveis. Não deixa alguém abusar destas barreiras, ok? Destas barreiras flexíveis e saudáveis. Imagina, a pessoa teve um mal dia, o ressignificar é bom. Se a pessoa abusar daí, violentar, etc., aí dizem um não. Um basta. Então, ressignificar, quando eu considero que as coisas podem ser ressignificadas, mas eu tenho que me aperceber se estou a fazer isto constantemente e outra pessoa está a começar a abusar de mim. Eu estou a perder, digamos, a minha identidade. Isto é muito importante. E não há uma forma mágica. Isto é que cada um de nós é ligeiramente diferente. Percebes? Eu posso permitir mais do que tu ou vice-versa. Sabe qual? Faz sentido. No fundo, o caminho tem que ser feito primeiro por nós, que é quais são os limites e o que é que eu quero para a minha vida. Isso é muito importante. As pessoas que eu quero na minha vida, as ações e as atitudes. Que eu tenho e que espero que os outros tenham. E depois, a partir daí, perceber se há ali margem para, ok, isto que aconteceu foi realmente pela circunstância, amanhã é outro dia, ou isto passou claramente as barreiras e aquilo que eu permito na minha vida. Lá está, se calhar, entre responder de uma forma menos agradável ou partir para a violência. Se calhar estamos aqui, se bem que depois isto tem muito que se lhe diga, porque até o responder de forma menos agradável pode perceber aqui a barreira. Tem-se de definir uma barreira. Por exemplo, quando falam em bullying, o bullying físico é completamente diferente ao bullying verbal. O bullying verbal há aqui subjetividades. O que é que é uma brincadeira? O que é que foi um sarcasmo? O que é que vai já contra, digamos, a forma de estar da pessoa e ela realmente sente-se envergonhada? Ou está a magoar realmente? Agora, o físico esquece. Então, quando se fala neste tipo de coisas, a parte física esquece. Se isso acontecer, acabou. Agora, esta parte, digamos, mais verbal, eu tenho que entender qual é o meu limite, o que é que eu considero que é correto ou como é correto. E é sempre um pouco subjetivo. Mas tenho que me conhecer bem como tu dizes, percebes? E tenho que navegar dentro desta parte. A partir daqui acabou, não há hipótese. Daqui para a frente, o que é que eu permito ou não permito e vou tentando ver e perceber também em termos padrões. Imagina, ele faz este comportamento sempre. Tudo é a parte física. E eu estou sempre a ressignificar. É a melhor estratégia. Não é melhor ter uma conversa assertiva com ele, sentar-nos os dois, entender, colocar o meu ponto de vista. E se eu colocar o meu ponto de vista e ele não aceitar, mas isto não é uma coisa que eu quero para mim, ele não aceita. Será que eu quero estar mesmo nesta relação assim? Não é uma resposta mágica, mas eu tenho que falar. É como estava a dizer, eu tenho que falar com a pessoa, tenho que estabelecer limites e vou ressignificando ao longo da vida. Porque no relacionamento, se nós também só fizermos aquilo que queremos fazer, também vai correr mal. Também temos que ceder. E o ceder parte desta ressignificação também. Paulo, e falaste há pouco daquela dica. Eu acho que este convívio com estes conselhos práticos, isto acaba por ser muito enriquecedor para quem está a seguir. Porque às vezes dizemos, epá, vou experimentar a dizer isto no meu dia a dia. Isto faz sentido. Ou como é que eu nunca pensei nisto? Alguém como tu, que estuda tanto sobre esta área, às vezes tens coisas e gatilhos que rapidamente consegues trazer ao de cima numa situação mais intensa, de raiva, de estresse. E há bocado falaste aqui uma coisa muito interessante, que foi, estou com o meu chefe. Ele diz-me uma coisa que não me faz sentido. Não vou alimentar, não vou criar um diálogo interno, mas sim, negativo, mas sim, fazer perguntas. Sim ou não? Isto é verdade ou não é? Como falaste do chefe, do trânsito, enfim. E agora vamos trazer isto um bocadinho também para a área dos relacionamentos. Mais uma vez, já falámos da parte do dia a dia no trabalho. Vamos trazer um bocadinho para as relações. Como é que nós podemos, nas relações, numa situação de estresse entre casal, conseguir ter... Sabes, muitas vezes as relações deixam de funcionar quando começa a haver quebras na comunicação. Quando as discussões chegam a um ponto em que não se chega a conclusão nenhuma. Quando os dois querem ter razão. Quando alguém vai para o orgulho. Quando a razão impera um bocadinho. Queres ter razão ou queres ser feliz? Não é aquele equilíbrio que a gente fica... Eu até fiz... Coloquei um posto, cara. Uma maneira ótima de ter conflitos é tentar ganhar um conflito. Ou seja, para manter um conflito é tentar ganhar um conflito. Tentar ganhar, pois. Porque tu chega-se a uma altura em que... Repara, muitas vezes isso acontece nos relacionamentos. Os dois têm pontos de vista e às vezes não vai sair de nenhum vencedor. A questão não é sair de nenhum vencedor. Uma coisa é... Aconteceu uma coisa clara... Mas muitas vezes são pontos de vista. Olha, eu penso desta forma, tu pensas daquela... Como é que é? Como é que nós vamos conseguir casar isto? E como é que nós, neste tipo de relações e neste tipo de diálogo, sobretudo no diálogo, porque vamos fazer, resolver ponto a ponto, quando há uma situação menos boa, temos que, lá está, ou ressignificar ou dialogar. Que conselhos trazes para que se consiga ter estes diálogos mais saudáveis? Porque é muito fácil. Digamos que talvez dos pontos onde mais rapidamente nós saímos do nosso normal é, se calhar, num relacionamento quando há um desentendimento com pessoas que nós tanto gostamos. Não é? Seja pai, seja mãe, seja namorada, seja irmão. Então, pessoas... Como é que nós podemos ter mais controle sobre estas situações? Olha, uma das coisas... Isto é tal parte preventiva que é muito pouco feito. E eu gosto muito desta parte lógica. Eu sou também muito lógico. Imagina. Isto depende do contexto. Eu sei que a gente ouve quando nós falamos isto, mas assim, não é fácil, não dá sempre. Sim, não é fácil, não dá sempre. Depende do contexto. Mas se eu tiver contexto de, antes de entrar nessa discussão, nessa conversa que vai haver quente, se eu tiver margem para tal, pensar, fazer uma avaliação, autoconsciência. O meu estado emocional agora, qual é? Vamos supor. Estou irritado? Estou estressado? Ok. Depois, de 1 a 10, qual é a intensidade do meu estado emocional? Isto é muito importante. Vamos supor que eu estou estressado, nível 8. De 1 nada intenso, a 10 muito intenso. Pergunta para ti, David. Achas que eu, estressado, nível 8, é bom para ter uma conversa dessas com a minha parte? Claro que não. Claro que não. Mas nós não pensamos muitas vezes. Eu já estou irritado e digo, vamos ter essa conversa agora. No que está acontecendo num relacionamento, alguém está super exaltado e disser assim, não, ou tu dizeres, não, vamos ter que falar sobre isto agora. É a minha caminhada para dar disparado. Mas vale às vezes, ok, respira fundo, a gente depois conversa sobre isto. Mas quando damos essa estratégia de fuga temporária, muitas pessoas já acham que estão a dar a parte fraca. E nas empresas ou nos relacionamentos pessoais é a mesma coisa. Não é parte fraca. E eu faço isso muitas vezes que é, olha, amor, eu não estou bem agora para termos esta conversa. Eu preciso, eu, não és tu. Mas, na verdade, tu é que não estás bem. Eu não estou bem, não consigo ter esta conversa. E se a pessoa insistir, eu não estou bem, é o desriscado. Não consigo ter esta conversa, não estou bem, vamos ter depois. Só que depois temos que voltar à conversa. Porque às vezes há quem utiliza esta fuga e depois já é fuga definitiva. Não quer voltar à conversa. Ah, sim, e assim não se resolve. Não, definitivamente que isso tem que ser temporário, não é? Isso. Então, primeiro aspecto, muito importante. Fuga temporária se eu não estiver no estado emocional adequado. Eu apenas devo entrar numa conversa e manter-me na conversa se estiver no estado emocional adequado para tal. Claro que eu vou começar a tocar num tema quente, o stress, a irritação vai subir, eu sei. Mas começar a subir para valores que eu não consigo gerir, eu devo dizer um baixo, por isso eu tenho que conhecer bem. E dizer, olha, agora continuamos esta conversa depois. Isto é muito importante, para conseguir saltos qualitativos, positivos de conversa. Depois, nós olhamos muito, e estávamos a dizer isto do debate, para um conflito como se existisse aqui uma situação e cada um está a olhar para a situação quase ali em guerra, de frente a frente. E uma forma, isto é quase uma estratégia psicológica, mas resulta imensa, é eu não olhar de frente para frente para a situação, mas eu estar ao lado da pessoa e a situação, ambos estamos a tentar resolver a situação. Exemplo. Vamos supor que estamos a discutir por férias, uma coisa parva, mas pode ser qualquer coisa. Aliás, as maiores discussões nos casais são mesmo por coisas parvas. É quase sempre. É aquelas coisinhas de nada, não é? Então imagina, eu quero ir para Okinawa, agora estou a me lembrar da... Ou para Sardanha, também vi. Os dois espetaculares. Os espetaculares. Espetaculares. Agora, aquilo está pior agora, não é? Como por causa da fast food, etc. Mas pronto, isto é a parte. Exato, pois, porque se formos por aí, ele já diz que a visão já rotuou um bocadinho. Mas, por outro lado, já temos determinadores comuns que dá para começarmos a aplicar. Para trabalhar. Então, olha, Okinawa, eu quero ir para Okinawa e ela quer ir para Sardanha. E começamos quase a ver quem tem razão. Não, ok, sentamos de lado a lado e dizer assim, o que é que nós queremos? Ou seja, o que é que nós estamos dois de lado a lado a ver? São férias que nós queremos fazer. Ok, então, quais são as melhores férias que seriam para os dois? Por que é que tu queres isto? Então é quase que... E até mesmo fisicamente, isto é muito importante. Em vez de estarmos a falar assim, um casal fala muitas vezes assim, é realmente sentar-se de lado a lado e falar. Este aspecto fisiológico da coisa, o meu cérebro parece estar menos em conflito. Então estamos dois de lado a lado a falar sobre a mesma situação. E há quem goste de utilizar até... Como é que quer dizer? Situações físicas. Já escutaram, não posso ter conhecido nada disso. Já escutaram. Contrem. Mas pronto, tem t-shirts no site. Passa aí no site e tem lá t-shirts. Eu nem posso utilizar quase e dizer dispositivos. Mas posso pegar isto e dizer assim, olha, mesmo visualmente, olha, isto são as férias. Estamos a olhar os dois para o mesmo. Então o que é que nós queremos? E de repente não estamos a olhar um para o outro, ainda batamos olhar para isto. E estamos a falar os dois. Eu sinto-me menos ameaçado, eu sinto-me menos atacado. Estamos a olhar para a mesma situação que queremos. E não frente a frente. E não frente a frente. E vamos falando sobre isso. Então se eu utilizar este estratagema de lado a lado, ambos sobre a mesma coisa, queremos o melhor, os dois queremos o melhor. E se eu não estiver no meu momento a tocar a dizer, olha, eu não estou agora a conseguir dar-me só 5 minutos ou 10 minutos ou continuamos amanhã e voltar, acredita que estas duas dicas já são muito boas para darmos salto qualitativo na nossa relação. Eu acho que é muito importante essa parte que frisaste do conhecermos e perceber se aquele aumento ou não para termos uma conversa. Porque lá está, sabemos que há determinadas conversas que se calhar tivemos num nível de stress, 4 vai passar para 5 ou para 6, mas já tivemos em 6 que vai passar para 7 ou para 8, que a prioridade depois de disputar situações menos boas é maior. Por isso, ok, está num nível de stress que eu consigo gerir, consigo controlar, tenho esse conhecimento, sim, vamos ter esta conversa, se não, não ter, lá está o tal disco arriscado, tu dizes, olha, neste momento não estou bem para ter a conversa, vamos falar depois. Outra parte pode insistir, isso pode acontecer. Sim, porque às vezes a outra parte quer tanto, quer tanto, que acaba por ser não perceber esta parte, que é importante que o outro esteja bem para ter essa conversa, não é? E até as estratégias párvamos, é pá, tu precisa mesmo ir à casa de bem, ou seja, há coisas que a pessoa não pode dizer que não, não, vais fazer isso aqui, há quem utilize isso mesmo para cortar isso, para cortar ali um pouco. Mas há uma coisa que eu acho muito importante que tu disseste, eu sublinho aqui isto na minha análise da situação, que é, depois, num momento adequado, nesse dia, a seguir ao cor, termos a conversa e resolvemos, e enfrentamos a situação, a questão tem que ser resolvida, mas já, eu acho, aí sim a inteligência, que é, ok, estou num estado emocional, eu conheço, sei que estou bem para esta conversa, uma probabilidade de correr bem muito maior, então vou tê-la, e sem dúvida que isso são estratégias muito interessantes, e eu já li sobre isto, e muitas vezes este tempo, este tempo é o nosso poder, porque nós ganhamos poder, ganhamos espaço, ok, vamos ter a conversa, mas vamos ter a conversa num momento, num momento em que eu estiver bem para ter essa conversa, num momento em que eu estiver, porque nós queremos o mesmo, queremos resolver, na maior parte das vezes queremos o mesmo, então, será que estamos em condições para resolver? Tu tens, e tu disseste um ponto muito importante, porque eu, quando estou em conflito, foco nas diferenças, por exemplo, este, imagina, eu quero ir para o que não há, este exemplo, eu quero ir para a Sardanha, mas há pontos em comum, ambos queremos férias, ambos queremos estar os dois juntos, então como é que nós conseguimos trabalhar nestes pontos em comum? E porquê que tu queres isso? Porquê que eu quero aquilo? Percebes? Só que nós ficamos já nas diferenças, então focar também naquilo que é semelhante, naquilo que queremos em conjunto, isso também é muito importante, porque de repente, estás mais uma vez de lado a lado com a pessoa, a tentar resolver o mesmo, e falando disso, tu disseste o stress, isto é muito importante, porque se eu entrar muito stressado numa conversa e começar a escalar, aquilo vai correr mal, como tu disseste, e o meu cérebro vai gravando isto, vai gravando isto, então, além de associar o stress como algo negativo, eu cada vez que estou em stress, eu não consigo ter um comportamento final positivo, e se eu conseguir 6, 7, não dá mais para mim, saio, 6, 7, saio, é quase o mesmo peso, vai, 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 acabou, se continuares até caís para o lado, quase tais uma lesão, e depois cada vez que fizeste sempre isso, nunca vais conseguir pegar em pesos, é a mesma coisa, vai, 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 é o limite, acabou, vai, vai, é o limite, e o músculo vai crescendo, e de repente já consigo lidar mais com o stress, antes só lidava com o stress 4, e agora já aguento lidar com o stress 6, percebes, é um treino também. E falaste-me que foi por, desde muito cedo, começaste a ter a oportunidade de ler livros sobre a inteligência emocional, que te disputou tanto este interesse na área. Houve, assim, alguma coisa até hoje que mais tivesse fascinado e movido neste campo da inteligência emocional. Alguma coisa tivesse, eu gostava de, às vezes nós queremos fazer um caminho para nós próprios, o que é que mais te fascina neste meio? Eu agora, nos últimos anos, para aí, se calhar mais 4 anos, sensivelmente, eu tenho agora um propósito grande, fui começando a crescer, que é aumentar a literacia emocional em língua portuguesa. Tanto que eu também tenho podcast de inteligência emocional, tenho jogos, tenho livros, estou sempre a criar coisas para chegar ao máximo de público diferente, porque há pessoas que jogam, mas não gostam de ir às formações, há pessoas que leem, outras que gostam de ouvir podcast. Então, o meu grande objetivo é aumentar a literacia emocional, porque, para mim, a maior força é quando tu entendes as emoções. Pai, é brutal. Mas, não, quando tu entendes o que é que é a irritação, o que é que causa a irritação, a irritação, o que é que difere da frustração e do stress e da raiva, qual é a diferença entre inveja e despeito, qual é a diferença entre arrependimento e culpa e vergonha. E tu, quando entendes isso, porque cada emoção, isto é muito importante, é uma fonte de informação. Ou seja, já reparaste que, se alguém te apitar no trânsito, como tu estava a dizer, quando tinhas 18 anos, tu tinhas a tendência de sentir raiva. Não tinhas a tendência de sentir alegria. Ou tristeza. Porquê que o sentir raiva? Porquê que há um padrão aqui? Há uma mensagem do organismo. É entender esta mensagem meio caminho andado, porque tu, quando entendes as emoções, sabes que elas são tuas amigas, só que é uma forma de cognição rudimentar. Eu tenho que aprender a ler essa emoção, porque ela dá-me pistas através das minhas alterações fisiológicas e tendências de pensamento e comportamentais. Mas tu, quando entendes é um mundo, tu começas a entender muito melhor as coisas. Tu até gostas de sentir essas emoções. Eu gosto, eu gosto de sentir inveja. Quando falo inveja, o patinho que foi, inveja benigno. Porque sentes que consegues controlar. E entende perfeitamente o que ela me estava a dizer. Porque muitas vezes esta ilítera-se emocional faz-me avaliar as emoções de forma incorreta. E agora eu estou a começar a fazer investigação sobre a crença sobre as emoções. E aquilo que tu acreditas sobre as emoções, por vezes, é mais impactante do que a própria emoção. Tu, quando acreditas que a raiva é má, por exemplo, falaste em raiva, as pessoas que acreditam que a raiva é uma emoção má, têm maior dificuldade em ingeri-la, sentem a raiva de forma mais intensa, utilizam estratégias menos adaptativas, tentam evitar mais, ou seja, tudo que é negativo. Então, aquilo que acreditas sobre as emoções, dá poder para gerir as próprias emoções. E a literacia emocional é a base disso. Ou seja, em vez de fugir delas, estarmos receptivos para as emoções, mas uma receptividade numa perspectiva de controle, de autoconhecimento, e de como é que nós cada vez podemos reagir melhor a elas. Porque nós não vamos sentir emoções a vida toda. Para que fugir delas? Isso. Somos humanos. Vamos sentir a vida toda. Então, vamos fazer um caminho para conseguir ter esse autocontrole, esse autoconhecimento e, posteriormente, autocontrole. Acho que é muito por aí. E é uma chanta análise. Olha, imagina, uma pessoa sente vergonha. Tu estás na rua, sentes vergonha de alguma coisa que aconteceu. Cais no chão, por exemplo. Cais todo sujo. Ou estás a comer aqui. E és aqui um dos donos. E, de repente, te venta e tu ficas super envergonhado que queres fugir. E tu, de repente... Porquê que eu senti vergonha? Não sei. Espera aí. A vergonha representa o quê? Representa uma faceta da minha identidade que eu sinto que foi exposta em público e avaliada de forma negativa. Então, de repente, este raciocínio é muito estoico. Qual é a faceta da minha identidade que eu acho que está a ser má avaliada? E porquê que eu considero que isto é uma avaliação negativa? Qual é o impacto? O que é que isto diz de mim? E, de repente, estás a olhar para a emoção e estás quase a falar com ela. E estás a conhecer melhor. Isto é brutal. Em vez de estás a ser inundado pela emoção e é automaticamente a reagir com base na emoção, tu estás a avaliar a própria emoção. E tu, olha, interessante. Senti vergonha por aquilo, mas não senti por aquilo. O que é que isto diz de mim? E tu aprendes cada vez mais que é sobre ti. Também, recentemente, fizeste um post sobre dicas para ter um bom casamento. Um casamento saudável. E lá está. Estávamos a falar disso há bocado, que era a parte emocional é muito importante. Porque, muitas vezes, acho que as coisas não funcionam melhor por causa disso. E há aqui, eu creio que há dois pontos, mas diz-me se houver assim mais que se destacam logo, onde as pessoas gostam de ter mais controle sobre a sua vida. É na parte profissional. Normalmente passamos muito tempo na parte profissional. e na parte pessoal, do casamento ou familiar. Mas agora, focando então numa destas em particular, que é o casamento, que foi uma publicação recente feita por ti, que dicas, trazes, práticas para que isso flua da melhor forma? Para além daquela que nós falámos, de situações de estresse ou de conflito, ver, direcionámos no mesmo sentido e, caso necessário, não estou no momento para conversar, mas conversar depois, que outras dicas podes deixar? Olha, muitas vezes nós, quando falamos em relacionamentos, falamos apenas nas necessidades. Ou seja, alguma coisa está errada. Eu tenho que lidar com isto. Eu estou em estresse, estou em conflito. Mas poucas vezes falamos sobre a parte positiva. Então, uma das formas é os casais falarem o que é que eles querem, ambos, do relacionamento. Isto, às vezes, pode parecer artificial. Quando falamos, quase pensamos que tem que ser natural. Não tem que ser natural, porque há coisas que outra pessoa gosta e quer, que eu não gosto nem quero. Mas, como estou numa relação, há coisas que eu vou ceder a tal cedência e outras se calhar não. Então, falar abertamente. Olha, eu acho que a relação, eu gostava de ter isto, eu sinto que não estou a ter tanto daquilo. Então, se eu for, mais uma vez, preventivo sobre aquilo que eu estou a gostar mais ou não da relação, aquilo que eu gostaria de ter, eu posso aproximar mais daquilo que a pessoa quer. Ou posso entender se eu consigo dar ou não aquilo àquela pessoa. Então, falar mais sobre a relação sem serem momentos de conflito. Esta, para mim, é uma das bases. Outra, mas isto é uma dica mais genérica, não tanto aqui em termos emocionais, mas termos experiências novas, diferentes, e que licitem vários estados emocionais. Porque a memória reforça-se com emoções. Foi aquilo que falámos também há pouco, não é? Que as pessoas que estão perante mais emoções acabam por depois desenvolver mais capacidade de digeri-las. É isso mesmo. E isto é interessante. Por exemplo, quando nós passamos em conjunto com uma pessoa, até por situações mesmo de medo, de pânico, de raiva, por exemplo, até aquelas causas de susto, por exemplo, esse tipo de emoções, eu tenho um de mais. Não é só alegria, mas ter experiências novas e em termos de diversidade emocional. Porque eu cruzo muito mais com ela, reforço muito mais a memória e partilho muito mais experiências emotivas com essa pessoa. Então, pensar, o que é que nós podemos fazer de diferente? Que me crie um maior receio, que me seja alegre, que me crie entusiasmo, que me crie até apreensão, que me crie o que é que nós podemos fazer em conjunto. Então, é também uma dica que eu deixo e que vai reforçar, digamos, os momentos positivos com a pessoa. E depois é a comunicação, como tu disseste. É saber comunicar com a pessoa. E enfrentar os medos. Consideras que é bom? Porque às vezes mesmo aqueles medos que deixam as pessoas apavoradas. Tentar ir-nos pondo a esses medos. Tu consideras que isso... Ou que caminho é que podemos fazer nesse sentido? Olha, tu acabaste de dizer uma estratégia... Uma das estratégias mais utilizadas para eu lidar com o medo, para nós lidarmos com o medo, é a chamada terapia de exposição gradual. É que tu aproximas-te gradualmente dos medos. Ok? Passo a passo. Por exemplo, até com fobias. É muito utilizado em fobias. Imagina que tens uma fobia do elevador. Tu tiveres fobia de elevadores, não vais logo no dia seguinte entrar no elevador. Vais ver uma foto de um elevador, um vídeo de um elevador, um filme. De repente vais a um sítio... Cuidado com o filme, cara. Sim. Não, mas... Aí é que se acaba com o elevador. Mas de forma moderada. Vais ver um prédio onde está o elevador. Isto tipo, cada dia é uma coisa. É a mesma coisa. Então, eu posso-me expor o medo. Também é outra emoção que me dá-me várias pistas. E uma das formas, se eu quiser contornar o medo, é isso. Eu expor-me ao medo várias vezes. Mas também é bom sentirmos algum medo de algumas coisas, não é? Sim, o medo, no fundo, lá está, é como o stress. Protege-nos em determinadas situações, criando-nos alerta em determinadas situações. Aliás, o medo expulta o stress, esse estado de alerta. Sim. Aqui, outro assunto que eu gostava de perceber. Nós muitas vezes seguimos e admiramos imenso pessoas que vemos nas redes sociais. E muitas vezes temos aquela admiração. O que esta pessoa faz e como é que ela aparece e o que tem e o que não tem. E foi também uma coligação que tu fizeste recentemente, que foi, quanto mais nós conhecemos os nossos ídolos, menos os admiramos. São tendências, claro. Podemos admirar mais. Lá está, lá está. Claro que sim. E isto é preciso sempre contextualizar. Mas isto faz lembrar aquela do, em casa de Ferreiro, colher de pau. Mais fete fácil. Colher de pau, o que é? Ou seja, nós muitas vezes temos aquilo que é, as pessoas que estão mais próximas de nós, por muita sabedoria e conhecimento que tenham, nós parece que já não admiramos ou não olhamos da mesma forma, porque quase consideramos que é quase como um bem adquirido. Olha, está ali, ou se precisar, ou se... Mas como é que tu vês esta situação? Olha, e essa aplicação tinha duas vertentes aqui. Logicamente, nós podemos admirar mais. Quem nos está a ouvir, eu também coloquei isso depois na parte escrita, no texto. Isso mesmo. Claro que nós podemos admirar mais. Mas há dois fenómenos que é. Nós admiramos as pessoas que nós consideramos que fazem feitos incríveis, coisas que eu não era capaz, se calhar, de fazer e que estão a uma grande distância de mim. Ok? Admiração. Por exemplo, vamos falar em inveja. Só para comparar. Inveja, sabias que pode ser a próxima admiração? Há aqui um fator distinto que é. Uma pessoa é capaz de ter inveja do seu vizinho, que está mais bem sucedido numa área qualquer, ou um colega que ele conhece tem mais sucesso, mas se calhar não sente inveja do Elon Musk, por exemplo. Quando está muito distanciado ou fez grandes feitos, eu não sinto tanta inveja, sinto admiração. Porque ambas têm um fenómeno parecido, que é eu gostava de ter o que a pessoa quer. Embora a admiração nem sempre eu gostava de ter o que a pessoa quer. Eu apenas posso valorizar aquela faceta da pessoa. Mas há aqui um fenómeno, só que a inveja tem um sentimento de eu sinto-me inferior àquela pessoa. A admiração não, porque a pessoa está tão longe, eu nem me posso comparar com ela. Porque o ser humano é muito comparativo. Então, quanto mais nós conhecemos a pessoa, mais próxima se torna de nós, mais tu conheces também as falhas da pessoa, e de repente aquela imagem maravilhosa, que ela consegue tudo, é tudo perfeito, está sempre focado, não é? Se calhar até quem te acompanha acha isso, não é? É que vai estar sempre, 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 todos os segundos, sempre feliz e focado e motivado. E sabemos que o ser humano não é assim. Pode estar mais vezes... Pois quem me conhece diz, meu, estás sempre no foco, porque é que não sabes um bocado da rotina? Pode ser. Mas é verdade. É muito curioso. Isso que disseste é um exemplo. É pá, lhe fez muito sentido. Falando aqui um bocadinho desta parte, que é, quem vê-te fora, ai, que foco, que consegue chegar àquela conhecência. Depois quem nos conhece, pá, sai um bocadinho da rotina, agora faz uma coisa diferente. Ok, é verdade, porque isto não é um equilíbrio, isto é uma dança, não é? Isso, isso. E quem conhece pode deixar, pode ter outras emoções positivas, mas já nos deixas de admirar tanto, porque afinal é um ser humano que o faz. Ainda bem. Só que ao veres facetas mais negativas. Se calhar já tiveres experiências, eu já tive, pessoas que eu admirava imenso, e conheci pessoalmente, e a ter certos comportamentos que eu, mas a pessoa sempre está nesta área e tem esses comportamentos, não é? Nunca te aconteceu coisas dessas e te penso. Ah, e acontece muito com figuras públicas, que tu também estás com muitas, certamente, que tu vês, tu vês, não sei o quê. É isso, é claro, chegas ao vivo. Há às vezes também há surpresas positivas. Que é pessoas que tu chegas e dizem, pá, olha, que empatia espetacular. Isso, isso. Mas há às vezes há outras coisas, não é? E há às vezes os comportamentos que tu ficas, sem dúvida. E então essa admiração vai, porque é suposto ter muito a ver com isso. A admiração é melhor quando não conhecemos a pessoa, porque mantemos a nossa imagem adulterada, que aquela pessoa é perfeita em tudo. Passas só o que queres, os bons momentos. Sabes que é verdade, não é? As redes sociais, tu só medes aquilo que queres. É assim, é assim. Tu há bocado falaste aqui de uma parte que foi as emoções, e tu com as emoções conseguimos perceber um bocadinho melhor sobre a pessoa. E isso fez lembrar a nossa conversa que tínhamos em off, do Alexandre Monteiro. Sim. Que é uma pessoa próxima de ti, que eu estive aqui no podcast, e foi um episódio não só espetacular, como uma pessoa espetacular que eu gostei muito de conhecer pessoalmente. Acho melhor. E, olha, foi uma surpresa positiva, porque eu tinha uma imagem dele, daquele conhecimento todo e tudo mais, e ao vivo ainda gostei mais de o conhecer, e não só do que gravámos, mas do que falámos depois. Foi uma empatia muito boa. E ele foca-se muito nesta parte, através das pressões, tira a pinta à pessoa. Ele disse-me aqui, nunca mais me esqueço naquele dia, ao final de uma hora de conversa, eu perguntei a Falexando, então o que é que podes dizer sobre mim? Ele tem certeza que queres saber. Ele tirou uma pinta em dois minutos, e depois disse, mas como é assim? Tu estás comigo a uma hora e já sabes mais coisas que às vezes nem as pessoas mais próximas sabem. Não, não, não. Não foi preciso uma hora. Só foi preciso dois minutos. Tu é que só me perguntaste agora. Nunca mais me esqueci disso. Isso está lá no episódio. Mas isto porquê? Porque as expressões também dizem muito sobre as pessoas, mas eu acho que as expressões estão muito associadas a emoções. As emoções acabam por trazer muito sobre o nosso... Lá está. Emoção, a ação. Acabam por estar muito ligado. A nossa expressão, a nossa ação, leva a emoções, e emoções levam a ações. Isto permite-te ler também as pessoas. Tu consideras que há aqui ferramentas que permitem interpretar melhor e conhecer melhor quem tens diante de ti? Sem dúvida. É o entendimento. Imagina. Vamos se rar na inveja. Pode ser qualquer emoção. Se quiseres falar especificamente. Mas inveja. Imagina que eu vejo-te dizer assim. Epá. Aquilo caramelo conseguiu aquilo, etc. Tu estás a verbalizar um sentimento de inveja. Eu já sei, a priori, que inveja significa que há uma comparação que tu gostavas de ter o que a pessoa quer e há um sentimento de inferioridade associado. E depois há uma segunda componente que é tu queres que a pessoa falhe e a inveja maligna ou tu não queres que a pessoa falhe. É apenas inveja benigna. E eu consigo ler se tens um sentimento de ressentimento perante a pessoa, se não tens, se queres a pessoa bem, o que é que tu queres, o que é que tu gostarias de ter. Então eu consigo tirar alguma ideia dos teus objetivos com base na emoção que estás a experienciar. Como é que se vira isso? No bom sentido. Ok. Estou a sentir a inveja daquela pessoa. Reconhece-te a sentir a inveja. Já conseguiste tu alguma coisa que eu queria muito e ainda não conquistei. Como é que nós viramos isso no sentido positivo? De ser uma inveja positiva? Se tu ficares por aí é positivo. O problema é que muitas vezes é. Por exemplo, aquela pessoa tem aquilo não merecia ou eu devia ter aquilo. Este tipo de verbalizações é que são negativas. Tu queres que a pessoa perca aquilo que tem. Há duas invejas. Eu quero o que a pessoa tem não queres aquilo que eu quero tirar. Mas eu gostava de ter o que a pessoa tem ao aproximado ou eu gostava de ter o que a pessoa tem e quero que a pessoa perca aquilo que tem. Este segundo é que é o negativo. Se tiveres pensamentos é a desconstruir. Ou seja, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que eu acho que a pessoa não merece aquilo? Eu não conheço a luta da pessoa. Eu não sei o que é que a pessoa teve que passar. E isso faz-me direcionar para a inveja benigna. Agora, este é outro exemplo de quando nós damos más nomes às emoções. Quando nós falamos em inveja as pessoas... É o patinho feio. Não sintas inveja. Cala essa boca. Não. Inveja sinaliza aquilo que para ti é importante. Porque não sentes inveja de tudo. Sentes inveja de algumas coisas que outras pessoas não se sentem. E inveja é diferente mais uma vez da admiração. Tu queres ser aquilo. E inveja faz-te investir esforço para tentar conseguir aquilo. A inveja pode fazer que tenhas sentimentos de ressentimento e negativos perante a pessoa. E tu vês muito... Olha... Tu vês nas redes sociais imenso quando alguém consegue alguma coisa ou tu vês comentar nas redes sociais... Que é os haters, não é? Os haters, não sei quem é e teve sorte e não sei quem é e assim também eu. Pronto. Porquê? Porque quando nós sentimos inferiores à pessoa uma forma de nós protegermos por este sentimento desconfortável é tentar atacar a pessoa. Ou então, outro exemplo que acontece imenso. Quem tem dinheiro ou quem tem sucesso é porque tem sorte, é porque é má pessoa ou porque deve ter relações na sua vida negativas. Ok? Ele tem dinheiro mas é infeliz. Nós ao criarmos associações negativas à pessoa perante o seu sucesso ou ao dinheiro eu sinto melhor eu. Eu estou a fazer isto por causa de mim. Mas se eu não tiver este sentimento maligno perante a pessoa de hostilidade a inveja é positiva porque tu queres aquilo que a pessoa tem então tu vais investir esforço para isso. Então canalizares nesse sentido. Ok. E o decompor muitas vezes ajuda-nos até num pensamento da mudança num pensamento positivo num pensamento de ok, ele chegou lá eu também gostava de ter mas olha tenta aprender com ele o que é que ele fez como é que fez o que é que eu posso fazer vou-me esforçar mais vou caminhar darmos mais de nós para chegarmos lá até que há um dia que a gente olha para aquela situação e já não sente inveja nenhuma porque já conquistámos também. E tu vejas por exemplo no desporto o Ronaldo sei lá há um exemplo mas o Ronaldo é sempre o que salta à vista tu tens muitos jogadores que começaram a investir mais tempo jovens a ir jogando ainda mais futebol porque tinham inveja do Ronaldo admiravam e outros tinham inveja eu quero ter o que ele tem eu também quero ser o melhor isso faz-me disputar este meu comportamento de maior investimento imagina que tu tiravas a inveja e a admiração da vida das pessoas eu não investia tanto esforço muitas vezes porque muitas vezes eu me ouvo mais como tu sabes porque eu quero atingir aquilo que a pessoa tem então eu vou investir mais vou trabalhar mais vou estudar mais quando eu não tenho esse objetivo muitas vezes eu não invisto tanto não quer dizer que eu não faça mas tinha menos pessoas a investir mais tinha menos pessoas a tentar mais percebes? ou seja, uma emoção que aparentemente pode ser negativa poderá tornar-se numa força quando nós sabemos utilizá-la todas elas arrependimento culpa vergonha inveja e eu por acaso estava a diria porque nós já falámos da inveja falámos da inveja e da admiração que estão lado a lado depende muito da forma como nós a vemos falámos aqui ou se a pessoa está mais próxima ou mais distante falámos aqui da raiva que desde a origem à agressividade depois pode ser bem canalizada ou não falámos do medo também de como enfrentar o medo que outras emoções é que vêm assim mais ao de cima que consideras importante falar? Olha, ontem estava a fazer um levantamento de necessidades de uma empresa para dar a formação e eu perguntei qual é a emoção que vocês veem mais dos vossos colaboradores a se sentir no dia a dia e as duas pessoas da reunião disseram frustração frustração também deve ser uma emoção que tu vês presente na vida das pessoas e o que é que é a frustração? A frustração é quando tu tens um objetivo e tu sentes que não estás a conseguir atingir esse objetivo e a frustração deve-se muito a ti às vezes dizemos estou frustrado com aquela pessoa não, a frustração é mais interna pode já estar irritado com a pessoa geralmente é interna então eu não estou a conseguir eu estou a trabalhar no computador e não estou a conseguir eu estou a treinar a treinar e não estou a conseguir crescer como queria eu estou a estudar e não consigo ter o resultado que eu queria frustração e o que é que a frustração faz? Nós achamos que é negativa porque muitas vezes estamos frustrados e desistimos pode levar a isso porque a frustração há um aumento da ativação fisiológica porque é o meu organismo a tentar ultrapassar a barreira é quase eu não estou a conseguir mais força e quando há um pico de energia no organismo a seguirá uma quebra então eu posso desalentar eu posso não conseguir ultrapassar o obstáculo e desisto mas a frustração dá-me pistas que é eu com a frustração consigo entender este objetivo pode ser modificado sim ou não ou a estratégia que eu estou a utilizar pode ser modificada sim ou não ou eu devo investir mais força nesta estratégia sim ou não então a frustração diz-me o seguinte tu queres atingir este objetivo mas da forma como estás a fazer agora não estás a conseguir estás a perceber? e tu podes utilizar essa informação para mudar a estratégia para mudar o objetivo ou para investir ainda mais esforço durante mais tempo lá está saber e isto é curioso que nós já falámos de vários assuntos e nomeadamente várias emoções mas estamos a falar de emoções aparentemente negativas porque o que as pessoas querem saber sempre é como é que podem transformar as negativas em positivas porque quem é que quer saber ah como é que eu vou lidar com a felicidade e com a alegria é isso essas nós precisamos sentir é isso mesmo porque essas nós não precisamos sentir as desagradáveis nós queremos é perceber sempre como é que podemos pegar nas outras e transformá-las nas positivas mas por exemplo certamente numa empresa e quando fazes a prospeção numa empresa também deves ter empresas que dizem olha eu por acaso vejo aqui com muita frequência os meus colaboradores felizes felizes alegres acredito acredito eu não sei se calhar se calhar não me costumas não também é também uma das emoções mas também é o lado reverso dessas emoções do excesso de exatamente e quais é que podem ser? então por exemplo o que é que faz emoções acedem a alegria o nosso pensamento fica mais disperso tu focas-te mais naquilo que é positivo também então tu perdes foco no detalhe por exemplo uma pessoa exemplo estamos a fazer um brainstorming numa empresa e eu digo assim olha na tua empresa vamos fazer um brainstorming de tentar fazer um rooftop tipo ideias para isto e eu digo já percebi o que é que é um ginásio em azeitão que é mais um rooftopzinho assim talvez fosse o clique para passares as oito semanas de treino e fica aqui esse desafio fica aqui esse desafio para vocês irem agora acompanhando aqui as redes do do Paulo porque ele disse que tinha aumentado ali as oito semanas que era as oito semaninhas tem ele cumprir depois a partir dali por isso vamos puxar por ele que isto agora já é non-stop com ou sem rooftop então imagina temos dois no negócio temos dois neste ginásio e estamos a pensar em novas ideias estamos dois super motivados etc se nós apenas mantivermos esse estado o que é que achas que vai acontecer achas que as ideias são todas boas podemos divagar divagar para já isso é muito bom posso não me focar num ponto específico mas eu posso não me perceber no lado negativo dessa ideia eu posso não me perceber que essa ideia não é viável por algum motivo muitas vezes quando estamos muito entusiasmados é o que acontece ideias idiotas que depois arrancam a ideia e aquilo e depois nós quando vemos o resultado claro como é que eu não pensei naquilo porque eu estava super entusiasmado outra coisa importante na felicidade fala-se cada vez mais ainda bem do chamado felicidade tóxica também ou positividade tóxica quando nós estamos muito felizes nós queremos manter nesse estado e a investigação que mostra as pessoas que querem se manter mais vezes felizes tornam-se menos empáticas sabias? porque depois distanciam-se dos outros quase como se... porque eu não quero sentir a tua dor tu estás aí super desconfortável tu super feliz e tu começas o dia e eu opa não penses nisso olha vamos não sei o que eu não quero entrar na tua dor então enquanto as pessoas acham que uma pessoa feliz é empática pode existir isso não é uma regra exata mas tem a tendência de ser menos empáticas porque querem-se manter felizes e não entram na dor do outro e isso... mas isso... isso é um pau dois bicos porque nós no fundo procuramos sempre todos a felicidade mais do que empatia eu acho que o ser humano procura a felicidade correto mas tu podes e como disseste muito bem ao início devemos navegar em várias emoções é chamada emodiversidade que é imagina estou feliz mas estás em baixo e seja uma pessoa que eu gosto que eu quero acompanhar que eu quero ter ao meu lado partilha importante então deixa-me aqui moderar a minha felicidade e entrar na dor e depois ter sido hepático validar-se ter compaixão no momento seguinte posso sentar retornar ao meu estado mas há aqui um medo de entrar nessa dor um medo de não conseguir sair dessa dor e ficar muito tempo triste o ser humano como tu sabes bem move-se através do prazer e evitar a dor nós sabemos isso então eu quero é ficar feliz então quanto mais feliz eu tenho de estar menos empático muitas vezes eu estou com outras pessoas e os benefícios de sairmos dessa felicidade entrarmos na empatia entrarmos na dor do outro é chamado emodiversidade ou seja este conceito é muito importante emodiversidade é quase a diversidade do habitat no meio natural por exemplo aqui na nossa zona ao pé de Setúbal houve uma altura não sei se ainda acontece que havia ali uma uma infestação pode-se dizer assim de javalis então de repente os javalis estavam a atacar o ecossistema e outros animais que lá viviam estavam digamos a morrer tu quando tens alguém que domina o ecossistema exemplo eu ponho um T-Rex agora um T-Rex neste habitat esquece ser o ser humano que se consegue ele eliminava todos os animais então de repente era só invadido pelo T-Rex é o mesmo que sobre as emoções eu tenho que ter várias emoções para ter um equilíbrio do meu digamos habitat emocional porque se eu apenas estou numa emoção eu não sei estar noutras emoções e quando tiver nas outras não vou se habilitar com elas isso mesmo porque é como disseste bem é o trem da emoção e quanto mais eu tento estar confortável com a minha vida menos tolerante ao desconforto eu fico há aquelas pessoas que a gente está sempre bem não sentia estresse são as pessoas quando sentem estresse ou acontece alguma coisa negativa não conseguem lidar bem com isso já conheceste aquelas pessoas e estou hoje normalizado a propósito está sempre tudo bem sorri a vida é perfeita não penses nisso de repente acontece uma coisa e a pessoa de repente salta para o outro extremo grita e reage e tu ficas assim uou não sei se já aconteceu é um extremo para o outro porque a pessoa quer sempre estar ali não penses nisso David está tudo bem a vida é linda de repente há uma coisa uma notícia negativa que não consegue controlar perde o controle não consegue moderar entre as emoções e navegar nelas então é muito importante eu conseguir navegar nas emoções e expor nessas emoções também é um bocado o que o estoicismo nos diz não é? conseguimos manter esse controle das emoções sim, os estoicos tinham que ir a vertente e eu gosto muito dos estoicos é isso não era tanta inteligência emocional era também os estoicos tentavam anular as emoções ditas negativas ter o controle sobre elas não é como disseste suprimir não era isso mas também gostavam de emoções positivas eles também viver a vida ser virtuosos mas era uma emoção positiva menos ligada à parte hedónica ao prazer imediato exatamente era mais aquela parte de seres virtuoso seres corajoso seres bravo seres um bom companheiro seres um bom amigo essas emoções mais até de compaixão de emoções sociais eram muito positivos sobre isso e depois era anular as negativas mas o anular era saber ter controle sobre elas não era evitá-las não era escondê-las no positivo mas pronto a situação saber o que fazer é isso é isso bestseller inteligência emocional conta-me aqui um bocadinho como é que surgiu pronto este o impulso para passares ao livro e o que é que tu acreditas que tinha sido o grande fator de sucesso do livro pergunto-te também se achas que isso pode estar relacionado por isto ser um tema que talvez na altura não fosse ainda tão falado e tu tenhas sido aqui um dos pioneiros em Portugal a destacar-se na área sim olha há pontos importantes primeiro o livro veio no segmento de uma formação que eu tinha que eu ensinava 54 técnicas num fim de semana para aprender a gerir as emoções ou seja sobre a inteligência emocional e o curso tinha tão bom feedback que eu decidi colocar num livro para chegar a mais pessoas e eu quando escrevi o livro escrevi porque queria escrever um livro eu gosto de escrever gosto de ler gosto de ler e gostava então de escrever era mais por aí achei importante chegar a mais pessoas e também queria uma marca é como tu disseste eu estava a construir também a minha marca a minha empresa e achava que era importante também ter um livro publicado também tinha essa parte ligada ao ego e ligada à minha identidade profissional não estava à espera de tivesse tanta aceitação o feedback tem sido super positivo eu acho que tem a ver com o conjunto de fatores é como disseste é um tema cada vez mais conhecido é um tema já sexy é um tema que já começa a ser desvirtuado há pessoas que pegam neste nome e depois lá dentro está tudo menos inteligência emocional ou estão coisas que não têm nada a ver com inteligência emocional ou estão coisas erradas o meu grande problema não é o meu grande problema é aquilo que eu gosto menos de ver é quando há uma má literacia sobre este tópico isto é muito importante ou seja vou dar um exemplo há semanas havia uma pessoa que também fala sobre escenário não é português e ele estava a dizer que nós devemos como é que ele estava a dizer nós devemos sentir medo não devemos ser cobardes ou seja ele estava a ensinar que o medo é positivo faz-nos agir a cobardia é que faz-nos fugir e são conceitos tão um pouco errados ou seja por exemplo a cobardia é tu não agires perante o medo tu sentes medo e paralisa-te isto é seres cobarde é comportamental eu fui cobarde eu não agi porque estava com medo o corajoso é agir apesar do medo então esta pessoa estava a trocar conceitos e ia pôr que o medo era sempre bom e se eu disser isto a alguém a pessoa quando sente medo muitas vezes o primeiro sentimento é de paralisar que é normal e de fugir porque o medo é a percepção da ameaça então eu vou-me focar muito em sentir medo que também não é adequado eu tenho que focar no comportamento que vem com medo por exemplo então outro exemplo que eu vi de uma situação era que a raiva era uma emoção má devíamos evitar a raiva e era uma psicóloga a falar sobre isto ou seja existe ainda pouca literacia sobre este assunto e literacia incorreta que vem de antes da nossa cultura das nossas experiências passadas em que a raiva era mau em que a homem não chora então há um grande trabalho a fazer e acho que este livro e este tema tem vindo a atrair mais pessoas muito por causa disso também ser um tema sexy porque eu já me desvistei aqui um bocado ser aqui um tema sexy também e é um tema importante para as pessoas tal como tu gostas eu gosto muitas pessoas gostam deste tema e a parte tu tocaste agora a parte do ego o ego muitas vezes é visto como algo negativo mas o ego tem coisas positivas sim como é que nós podemos aqui desmistificar um bocadinho isto do ego como é que tu vês essa parte do ego e as emoções associadas então o ego é muito eu imagina nós temos mecanismos de defesa mecanismos psicológicos para nos defender imagina o que é que é se eu desse uma crítica negativa e tu automaticamente tens razão sou uma porcaria eu fiz aquilo mal a minha autoestima começava a baixar a minha autoconfiança começava a baixar a minha autoeficácia que é a capacidade de fazer aquilo naquele momento começava a baixar e de repente eu tinha menos recursos menos confiança menos capacidade gostava cada vez menos de mim e entrava um turbilhão emocional negativo então isto é que protege-me muito disso agora o problema é quase como tudo na vida é quando o ego está a ser demasiado grande quando está a cegar para tudo e por vezes o ego mascara-se e tudo aquilo que dizem contra mim agora falando da inveja não sei se soubesse falar disso se há alguém de crítica é porque é invejosa de repente usamos esses argumentos para deixar de ouvir a crítica construtiva então o ego é positivo porque protege-nos mantém-nos a sanidade mental mantém-nos a confiança mantém-nos a autoestima mas eu tenho que estar atento quando o ego começa a crescer em demasia porque aí eu fico isolado comigo próprio fico fechado no meu mundo acontece muito ali nas empresas cada vez que tu vais crescer na hierarquia tens mais yes-men além de ver-te as botas tu achas que és o maior pessoas que não te criticam e tu de repente ficas tão fechado nas tuas ideias que deixas de ouvir outras pessoas então é muito importante eu saber quando é que o ego me está a ajudar e quando o ego está-me a prejudicar por falar em empresas uma das coisas que eu acho que é muito importante e que eu consigo ver que pessoas que se destacam em cargos de liderança é precisamente a inteligência emocional porque lá está temos muitas vezes sobre a pressão muitas vezes com decisões para ontem e temos que conseguir tomá-las mesmo perante o stress e a pressão que conselhos deixas aqui para líderes ou para pessoas que ambicionam ir por esse caminho para conseguirem desenvolver estimular este equilíbrio esta parte da inteligência emocional tu falas em liderança olha a liderança está muito ligada também ao desporto de alto desempenho quando estás ali com alta pressão e tu sabes isso e nesses momentos algumas estratégias não são tão eficazes porque tu tens estratégias que tens que utilizar na alta intensidade e em curto espaço de tempo então estratégias aqui são estratégias mais preventivas também ou antecipatórias de situações por exemplo um líder em princípio conhece padrões das coisas que costumam acontecer por exemplo imagina isto costumá acontecer isto costumá acontecer é a chamada identificação de gatilhos então uma das estratégias é identificar as situações tipicamente que acontecem como é que eu reajo a essas situações qual é o meu comportamento qual é a minha emoção e depois pensar numa estratégia para saber como reagir nessas situações imagina tu tens um atleta tu treinas de atleta já é de alta competição certo? imagina tu sabes que aquele atleta quando acontece aquilo tende a reagir desta forma se tu tiveres esse padrão identificado tu consegues sentar com ele e desenhar uma estratégia de contenção porque naquele momento que estiver a experienciar aquela emoção ele tem pouca margem cognitiva para pensar numa estratégia naquele momento então se tu deres a responsabilidade e a autonomia para a pessoa gerir a emoção com base numa estratégia não definida vai correr mal é a mesma coisa na liderança eu tenho que saber o que fazer quando aquilo acontece identificar padrões depois o que não for padronizado é que depois muitas vezes é mais difícil mas tu treinando os padrões essa aprendizagem também se reflete no que não é padronizado qual é para ti a emoção mais desafiante de trabalhar de ganhar controle eu digo para ti se calhar para ti pode não ser para outras pessoas por isso vou até fazer esta pergunta da seguinte forma que é para ti e da tua perceção e da tua experiência qual é porque pode ser diferente qual é a emoção mais desafiante de se trabalhar e que estratégias é que deixas existem emoções que assentam mais e tu falaste logo no início deste podcast do controle há o controle e a certeza há emoções que se baseiam no controle e na certeza e há emoções que se baseiam no incontrolo e na incerteza emoções que se baseiam no controle e na certeza tipicamente são mais fáceis de controlar imagina pode ser a frustração pode ser a raiva e o stress embora inunda-se eu sei gritar com a pessoa e acaba eu faço uma coisa adaptativa ou não e aquela emoção tende a acabar emoções baseadas na incerteza são piores porque duram mais tempo por exemplo ansiedade há pessoas que podem estar ansiosas muito tempo e tu podes dizer não penses nisso que é uma má estratégia a pessoa ainda vai pensar mais foca-te naquilo mas a pessoa pode estar ansiosa dias dias e dias a raiva é diferente fazes uma coisa e muitas vezes acabam certo? ou pelo menos diminui a intensidade então a emoção de forma geral que é mais difícil das pessoas trabalharem a ansiedade porque é incerta eu não tenho controle sobre a emoção eu não percebo tanto controle sobre a emoção para mim não é tanta ansiedade porque não é em termos temperamentais nunca foi uma emoção que me causasse muito dano para mim são as emoções mais ligadas à raiva que vem muito com a minha experiência familiar eu antes quando era miúdo qualquer coisa explodiu logo então foi um trabalho a tal coisa foi um trabalho constante eu acho que em termos de temperamento genético eu tenho de 1 a 10 eu tenho boa tolerância mas a minha aprendizagem de vida precoce foi baixando esta escala que estava a dizer mas fui recuperando o meu natural porque eu quando estou naturalmente bem nas situações consigo reagir bem e quando estou mal hoje em dia consigo reagir também bem mas foi o meu grande trabalho até agora então emoções ligadas à raiva frustração irritação por exemplo são aquelas que mexem mais comigo tem a ver com esse passado então foi aquelas que eu tive um maior trabalho e ainda continuo a ter para gerir e na parte da ansiedade que foi aquela que se calhar falámos menos destas que fizemos agora o que é que pode ser feito para melhorar essa perceção de controle digamos assim para ultrapassarmos essa emoção e transformá-la num mais positivo olha a estratégia estoica que é se calhar já ouviu-te falar que é dividir aquilo que eu consigo e não consigo controlar porque hoje em dia quase já é banal as pessoas dizerem isso mas não é para ser banal que deixa de ser válida e boa então ansiedade é uma ameaça antecipada e incerta muitas vezes ambígua eu não sei bem o que é que vem e quando é que vem não sei bem então há coisas que eu não consigo controlar e quando nós estamos ansiosos o nosso cérebro foca-se no quê? naquilo que conseguimos ou que não conseguimos controlar? o que é que achas? foca-se naquilo que não conseguimos ou seja aumenta este loop esta espiral então eu já estou ansioso foco-me naquilo que vai correr mal e se eu não conseguir que eu não consigo controlar isto que vai aumentar a ansiedade então uma das coisas é ok, até posso pegar num lápis uma caneta pego uma folha faço uma linha ao meio e escrevo consigo controlar não consigo controlar e meto os pensamentos que estou a ter ok, este pensamento não consigo este pensamento não consigo isto consigo isto consigo e depois é laser focus tal coisa da hora do teu foco o foco é eu vou-me focar naquilo que consigo controlar e o que é que vai acontecer? quanto mais me foco naquilo que consigo controlar mais eu controlo das coisas que não consigo isto é giro e o meu pensamento não fica aqui fechado logicamente isto é é muito bonito que lhes dizer mas o meu pensamento vai fugir à mesmo para aquilo que não consigo então aqui eu utilizo uma estratégia de meditação aquela estratégia que tu estás a ruminar e voltas para a respiração mas aqui é estás a ruminar e voltas para o foco daquilo que consegues controlar então quando tiveres estes pensamentos a virar à mente o que é que eu consigo controlar? já tens a lista é isto eu vou-me focar nisto passado um minuto veio um pensamento não consigo isto não consigo vou-me focar na lista e é fazer este treino tensional sobre a atenção e a importância da respiração neste processo porque muitas vezes estas emoções com o controle sobre a respiração com uma respiração profunda nós conseguimos ter um controle muito maior e há alguma técnica em concreto que utilizes ou que partilhes neste sentido? há várias técnicas respiratórias e tocares-te um ponto importante que é a emoção alimenta-se da ativação fisiológica e da parte cognitiva então eu posso estar a trabalhar os pensamentos ou a minha atenção são dois fatores diferentes mas pensamentos ou a atenção ou fisiologia e há pessoas que é mais fácil a fisiologia então eu posso fazer o que? focar na respiração há várias estratégias mas a estratégia base que é mais simples é inspirar pelo nariz inspirar pela boca seja com o diafragma ou não mas focar é na respiração imaginar o ar entrar e a sair eu ao fazer isto de forma pausada eu vou abrandar o meu sistema nervoso simpático ou seja ativo o parasimpático é aquele que relaxa mais o organismo isso faz e outra coisa que faz é como eu estou a ter o foco na respiração eu tenho menos capacidade cognitiva de estar no pensamento imagina que nós temos uma capacidade cognitiva de 100% se eu estou 100% dos pensamentos ansiosos estou mais ansioso se 20% do meu pensamento ou 30% está na respiração eu já só tenho 60% ou 70% de pensamentos ansiosos então eu estou menos ansioso ou seja saímos um bocadinho da parte mais pensamentos mais aérea para a parte mais terra mais físico mais respiração trabalha a fisiologia a atenção e muitas vezes é a sensação que há ali algo que tu estás a controlar plenamente que é a tua respiração isto tem raíza-nos processo de controle dá-nos muito essa isto eu consigo controlar isto é interessante eu consigo controlar a forma como estou a respirar então há aqui uma coisa interessante que se nota claramente da diferença entre homens e mulheres que é a parte das emoções tanto que muitas vezes muitas vezes estás a tocar agora no ponto perigoso é no ponto perigoso vamos falar de diferenças de género diferenças de género é muito fácil criar polémicas só o facto de eu ter dito que há diferenças entre homens e mulheres se alguém descontextualizar isto já já cancelam as conversas da elite eu vou pegar neste xerto e vou pôr assim em viral mas pronto quando a intenção é boa acho que vale e aqui a ideia é precisamente essa sabemos que homens e mulheres têm formas de lidar diferente com as emoções aliás diria até que as mulheres têm mais plasticidade emocional porque desde pequenas desde novas estão habituadas e é mais natural na mulher lidar com as emoções chorar enquanto comem é quase aquela homem não pode chorar então às vezes quando estás parado com algumas situações a parte emocional não sabes como lidar e talvez daí muitas vezes há raiva o impulso de determinados momentos estas diferenças existem e nós sabemos disso agora como é que nós podemos muitas vezes percepcionar os outros como é que em relacionamento dos homens e mulheres podemos conseguir compreender melhor esta vertente e trazer relacionamentos mais saudáveis olha uma das diferenças estão registradas e falamos de estudos ou seja estudos têm tendências outros estudos não mostram essas tendências mas um dos estudos que mostra é que os homens e mulheres praticamente perante todos os estímulos há diferenças mas todos os estímulos apresentados em termos de ativação fisiológica aos estímulos é muito similar ou seja eu tu a tua parceira se tiveres ou parceiro ou minha parceira filho e filha quando nós estamos supostos a um estímulo a ativação fisiológica é muito parecida mas porquê que nós achamos que as mulheres reagem mais às situações disseste uma coisa muito importante é a forma como eu expresso as emoções então as mulheres expressam mais a forma como sentem do que os homens e como nós já ouvimos muito mais vezes essa expressividade associamos que elas são mais emocionais mas elas acabam por expressar melhor nessa parte das emoções do que os homens mais e melhor mas por expressarem muito mais regras culturais como tu disseste eu como vejo muito mais a expressar eu acho que ela é muito emocional ela não sabe lidar com as emoções mas eu estou em termos fisiológicos a sentir a mesma carga emocional que ela mas não estou a expressar tanto ok mas perante determinadas situações a carga emocional é a mesma a ativação fisiológica a ativação fisiológica ok mas por exemplo ao longo do mês nós sabemos que a mulher está até pelo sistema hormonal que muda muito flutuações claro tem muito mais flutuações emocionais que estão associadas às hormonas do que os homens isso também é algo eu nem falo por aí logicamente a intensidade da emoção especial é muito maior eu estou a mostrar imagina pegas uma mulher que não está nessa flutuação hormonal no homem expões a vários estímulos eu meço a ativação fisiológica é muito parecido mas a mulher expressa mais tipicamente são as generalizações do que o homem mas há estímulos que a mulher é mais ativada que o homem por exemplo o homem perante ameaças físicas tem maior ativação fisiológica não sei se sabias e as mulheres perante as ameaças sociais é porque muitas vezes a mulher está mais associada à fofoca à agressão chamada social falar mal da outra etc o homem é mais à agressão física e a mulher é mais à agressão social eu estou a generalizar mas a estas tendências percebes e tu entendendo isso sabes que é perfeitamente normal o homem vamos supor não falar tanto porque há uma regra cultural que ele nasceu que faz com que ele não expresse tanto mas ele está a sentir o mesmo que eu isto é importante ele não é frio está a sentir mas não sabe expressar tão bem ele não está habituado e ao mesmo tempo eu enquanto homem entender que a minha parceira fala muito vamos supor na minha perceção porque ela expressa mais as emoções mas está a sentir o mesmo que eu e este entendimento normaliza muito mais a situação porque às vezes achamos que ele é frio porque não expressa ou que ela fala demais porque está a expressar mas ambos estão a sentir o mesmo muitas vezes às vezes isso pode dar origem a desentendimentos precisamente porque depois não se percebe porque é que eu estou a sentir eu falo ele não fala é a comunicação que tu disseste depois entra aí a parte da comunicação e por homens e mulheres muitas vezes pensarem ou reagirem de forma diferente perante as emoções que depois não percebem ou nem sempre têm a capacidade de se meter do lado do outro e perceber que realmente há diferenças e que há formas e formas de reagir e o homem há aquela ideia também que o homem tem que ser forte não pode ter medo também não é só o chorar por exemplo nunca te aconteceu além de dizer estás numa situação onde é indutora de medo ou de ansiedade e diz assim David não estás com medo e tu não medo do quê e até estás com um bocadinho de medo mas a pessoa diz ela praticamente isso e a outra pessoa vamos falar com a mulher estou cheia de medo e tu não não está tudo bem mas calhar também estás aqui a com medo então esta não expressão porque eu tenho que parecer mais alfa dominante eu tenho que segurar isto mas eu estou a sentir o mesmo por esta desconexão porque eu dizer de repente estou com medo também parece que sou frágil parece que já não sou então isto está muito para desconstruir e eu verbalizar aquilo que realmente sinto muitas vezes tenho que ir contra toda esta ideia que existe enraizada do que é que um homem é o que é que não é o que é que uma mulher é o que é que uma mulher não é eu acho que até mesmo o próprio conceito de macho alfa e macho dominante está deturpado porque o macho alfa não é necessariamente aquele que não sente medo ou aquele que o macho alfa é o homem provedor o macho alfa é o homem que no meio se destaca a nível de liderança a nível de postura não é necessariamente o macho alfa o macho alfa vem da natureza é um termo que vem da natureza e se nós formos ver ao certo o que é que significa o macho alfa o macho alfa é aquele homem que num grupo de homens num meio se destaca por ser o mais provedor muitas vezes por ser o mais forte muitas vezes por ser o mais respeitado por um conjunto de coisas não é aquele que não sente é aquele que se consegue destacar e passar segurança ao grupo o macho alfa é aquilo que muitas vezes a mulher procura não gosta de usar este termo porque este termo hoje em dia está visto como tem uma conotação negativa porque qualquer mulher gosta de sentir que tem ao seu lado um macho alfa um homem dominante provedor seguro que num momento certo tem a palavra e a decisão e que faz o que tem que ser feito muitas vezes é isso é a ação a capacidade de ação certa mas lá está a sociedade tem vindo a detropar estes temas e neste caso esta expressão e concordo tens digamos alfas que são vulneráveis e por se mostarem vulnerabilidade eu também estou com medo nesta situação eu também estou a sentir isto mas não deixam de o fazer é e tu quando fazes isto de forma assertiva tu ainda crias mais ligação e mais confiança ele disse aquilo e está ali presente percebes e concordo contigo 100% mas é a percepção passada por vezes quando eu tenho alguma insegurança eu acho que tenho que anular isto ou dizer que não não tenho medo nenhum para passar esta olha o que estivesse falando é muito também o passar o mostrar não é só temos que ser mas muitas vezes é o parecer que passa primeiro a vulnerabilidade pode ser uma grande força quando nós somos capazes de falar dessa parte menos forte nossa que é que mostra que temos domínio sobre nós próprios porque se eu tiver realmente medo de mostrar uma fraqueza minha eu vou escondê-la a toda a força porque tenho medo de que me ataquem é isso mesmo de que me toquem nessa ferida quando eu falo disso é porque eu tenho plena segurança em mim e não me importa eu tenho aqui um ponto que é verdade tenho que melhorar mas estou a fazer o meu caminho não fico com medo do que é que os outros vão julgar não é? isso te caixa um ponto já viste um vídeo agora que está a rolar muito de um basquetbolista acho que é basquetbolista americano que ele está numa conferência de imprensa e toca o telemóvel não toca o telemóvel e é a mãe ou seja que tu vês tocar o telemóvel sem entrevistado fazem uma pergunta toca o telemóvel ah desculpa eu dizia assim mami mamã sim depois não ok depois estou aqui nos mídia mas já falei enquanto estavam fazendo sim sim não sei quem ok tchau e depois meto mas sempre com tranquilidade na boa e depois assim desculpa qual era a pergunta e está a ser viral vê bem uma coisa que se calhar muitos não fariam vou atender a minha mãe à frente das mídias qual é a mensagem que vou passar o medo de ser avaliado negativamente e ele está a ser transmitido com uma imagem de força de confiança porque mesmo naquele momento a mãe está em primeiro lugar a família não quer saber o que os outros pensam então de repente a imagem dele foi ainda mais mais forte e mais dominante e mais alta vamos dizer assim depois já vê se você encontra o meu medo para te enviar e envias-me Paulo e aqui para só para lá em casa a malta postura um bocadinho na prática o que é que podem contar contigo e esperar de ti tens a parte das formações e tens a parte da mentoria ou a parte que tu fazes mesmo com assessoria a empresas como é que é na prática esta vertente uma empresa que queira fazer uma colaboração contigo o que é que podes parar qual é que é o teu trabalho nesse sentido eu atualmente estou mais na parte formativa também faço levantamento de necessidades e as empresas quando me contactam ou já tem uma ideia em mente ou seja fizemos levantamento de necessidades interno e nós queremos trabalhar gestão de stress ou de conflitos de inteligência emocional ou então precisamos trabalhar aqui alguma coisa eu fui a uma empresa não vou dizer qual é o nome uma grande empresa que não fazia há muito tempo desenvolvimento comportamental e estavam a ver uma taxa de turnover cada vez maior taxa de insatisfação só faziam formações técnicas é uma empresa muito grande cá em Portugal e o que eles fizeram foi alugar um pavilhão gigante em Lisboa puseram lá os colaboradores de todos chamaram um orador motivacional muito conhecido mundialmente vou usar também o nome para nove associações e durante uma hora entregou-lhe uma palestra motivacional vocês conseguem não sei o que é os povos para a frente depois da palestra o grau de insatisfação aumentou como assim? imagina sabes porquê? porque isto é muitas vezes o mal desta isto ao meio da enraizada que é se as pessoas estão desmotivadas temos que motivá-las só que a desmotivação vem de vários fatores e se eu ainda entender esses fatores o que é que se passa na GENES imagina imagina que sei lá o teu chefe consideras que é um mau chefe grita tu não és reconhecido na empresa não tens visão de carreira etc muitas coisas e de repente enfiam-te num pavilhão gigante o gajo diz tens que gritar em ti etc e tu fogo estão gozando mas já iam embora daqui então ainda foi pior então muitas vezes é levantamento de necessidades quando as empresas não sabem eu tento sempre perguntar o que é que se passa necessidades objetivos ou faço mesmo levantamento com pessoas da empresa que estão no terreno e depois desenho uma formação à medida para incidir sobre esses tópicos digamos a grande parte do que eu faço com empresas outras apenas quero uma coisa já standardizada um workshop inteligência emocional três horas de uma manhã está feito e direcione sim ou é mais generalizado ou então é mais individualizado com base nessas necessidades e objetivos de impressão e se pudesses escolher alguém para vir aqui ao nosso podcast alguém que até tenhas alguma admiração pelo seu trabalho caso normalmente não te recomendamos essas pessoas quem é que tu escolhas? ah pá se dar essa pergunta o Alexandre Monteiro já vai já falar há muitas pessoas que eu admiro também admiro o Jorge Coutinho por exemplo ele está numa pretente ligada ao coaching e uma linha assim diferente mais dura digamos assim somos muito amigos gosto muito dele o Jorge Coutinho o Alexandre Monteiro são duas pessoas que eu também ando sempre muito próximo deles fazem muitos eventos em conjunto até sim fazem muitos eventos em conjunto olha fui agora não saiu no episódio mas fui há dias ao podcast do Raminhos o António Raminhos comediante ainda não saiu não saiu esse talvez quando este sair esse já tinha que sair vamos ver vamos lá ao episódio do António Raminhos e deixem lá aquela força viemos das conversas da elite só para o Raminhos ver quem é que manda e ele gosto muito dele da visão dele ou seja ele pesa muito a comédia e fala sobre a saúde mental abertamente a tal história o António Raminhos tem uma capacidade mesmo a nível de temas de profundidade de temas muito acima da média porque sabes que eu tinha muito aquela ideia dele o comediante brincalhão brincalhão e já havia coisas do podcast dele e até convidados que ele trouxe para histórias incríveis como vendes mesmo como vendes ele consegue a dualidade de facetas dele como ele consegue nos tentar a brincar como consegue ter um conteúdo muito profundo e enriquecedor é incrível é ou seja também recomendaria ele por exemplo há pessoas agora estou um bocado com a paralisia às vezes o paradoxo da escolha há tantas coisas depois há vários nomes que eu poderia dar mas só também se chamem-se o Alexandre estava aqui no efeito de recença tinha falado com ele há pouco tempo já temos aqui boas sugestões sim tenho sim Paulo quais são as perguntas que te fazem com mais frequência nas redes sociais o que é que uma alta mais quer saber sobre a história e sobre ti é muito tu te tocaste no tópico do stress e da raiva ou seja é muito a parte do conflito é quase sempre como é que eu consigo olha o meu chefe disse-me isto as mensagens essas como é que eu lido com isso como é que eu consigo comunicar melhor com o meu parceiro a parceira que não houve ou como é que eu consigo lidar quando estou muito irritado é muita raiva frustração mas também muito ligada à tristeza por vezes e muitas pessoas vêm falar com síndromos depressivos só que a depressão já não é emoção já é patologia já tem que ser acompanhada de forma especializada a minha área é psicologia é cognição social é aplicada é investigação e eu dou formação não faço clínica então quando é isso eu direto-se logo para a parte clínica mas é muito isso lidar com o stress raiva aquela pessoa que me tira do sério aquele conflito são muito perguntas estandartizadas já à volta disto O que é que podem esperar nos próximos tempos? Olha vamos fazer um evento pela primeira vez presencial dia 10 de Fevereiro um evento de inteligencia emocional vai ser o dia inteiro vai ser um evento científico ou seja informação científica prática estratégias práticas e também imersivo ou seja as pessoas vão lá experienciar as emoções que nós vamos falar vamos desenhar uma coisa mesmo porreira é no Fórum Lisboa 10 de Fevereiro e há muitas ideias estamos com um projeto para criar ferramentas ou seja jogos tudo o que seja tipo de ferramentas que eu possa desenvolver a minha inteligência emocional para crianças para jovens para adultos através de jogos dinâmicas estamos muito a parte agora física também é uma nova aposta muito bem e o pessoal pode fazer inscrição já já se pode inscrever nisso no evento de Fevereiro pode no meu Instagram pao.jmoreira está lá o link e tem lá todos os meus produtos e aparece logo lá acho que é em segundo lugar o evento 10 de Fevereiro o evento temos aqui sair antes de Fevereiro desculpa vai sair vai sair vai sair também quando o episódio sair o pessoal já pode fazer pois tens aqui o livro, jogos e cursos e o link e através desse link podem aceder então ao teu a este evento muito bem temos aqui uma uma lembrança para ti um agradecimento por teres vindo ao nosso podcast por este momento de conversa muito obrigado o nosso o nosso parceiro Flores no Cais também trabalha muito com emoções eles querem sempre proporcionar sorrisos às pessoas para experienciar emoções positivas por isso também é uma boa dica quando o pessoal estiver a passar por aqueles momentos de emoções menos positivas floresnocais.pt oferecem à companheira ou à companheira porque os homens também gostam de receber flores ou de ter flores em casa e é sempre uma forma boa de dar a volta às emoções e de transformar as emoções em emoções positivas e agora vou dar este ramo à minha esposa no caminho para cá estás à vontade porque só vai sair depois já sabes é que depois quando sei hoje eu vou ter que utilizar a minha inteligência emocional para dar a volta a coisa isto não foi planeado com o David Paulo que mensagem gostavas de deixar a quem nos acompanhou até aqui quase duas horas de episódio é preciso gostarem do tema das emoções a memória e 45 por isso que mensagem gostavas de deixar para quem está lá em casa eu acho que a mensagem base é aquilo que nós estamos a fazer que é falar sobre o tema falar sobre emoções ainda há muito tabu como tu sabes quando se toca emoções por exemplo formações que eu dou também quando as pessoas são mais excéticas ou empurradas para as formações estão lá mais fechadas pensam que nós vamos estar ali todos abraçados a chorar e até podíamos estar não é a minha linha mas podíamos estar só que há muito aquele medo da emoção só que as emoções muito à estoica são informação são dados ou seja olhem para as emoções como olhem para qualquer coisa e como disseste muito bem nós sentimos sempre emoções não é fugir das emoções que nós conseguimos evitar as emoções e lidar com as emoções sentimos emoções não é hipótese então já que sentimos emoções vamos aprender a falar sobre emoções então falem sobre emoções explorem aprendam e não olhem para isto como algo negativo ou seja como um tabu como algo que não deve ser falado deve ser falado deve ser partilhado que é assim que nós conseguimos crescer e evoluir e trabalhar em nós e tu acreditas que esta parte da ação pode realmente contribuir para emoções mais positivas as ações e emoções estarem ligadas em que aspecto? tu falaste agora estavas a dar essa partilha as pessoas estarem mais fechadas ou tudo mais quando nós estamos mais fechados naturalmente ficamos com emoções mais negativas quando estamos mais passivos com emoções mais positivas associadas à confiança à felicidade para a atividade ou seja tu acreditas nesta associação e que isto só por si pode nos ajudar a ter emoções melhores também existe se é que há emoções melhores emoções mais positivas e adaptativas para a situação exatamente existe a teoria do chamado feedback facial mas não é só do facial que é uma ligação como tu sabes bidirecional entre a fisiologia e o estado emocional então sim ou seja se eu estiver assim não partilhe se há tantas emoções positivas então a forma também como eu estou a minha fisiologia também permite estar mais ou menos receptiva a uma emoção aliás tu também vês se a pessoa está mais ou menos receptiva com base na sua postura na sua fisiologia ou quando entro num sítio e a pessoa está assim ou quando toco num tema e a pessoa fica e o Alexandre desatifreou isso coça-se toda etc que mostra-se algum incomodado nervosismo algum desconforto eu sei que este tema não é tão confortável para a pessoa nós também conseguimos ou seja com a fisiologia eu consigo entender também o que a pessoa não me está a dizer e como é que esta minha informação está a impactar emocionalmente a pessoa que emoção é que provavelmente enquanto o Alexandre descifre emoção comportamento nós conseguimos comportamento e emoção também emoção pensamento e o que é que isso diz da pessoa é o LF um dia ainda estamos aqui um episódio um episódio duplo Paulo obrigado foi uma excelente partilha gostei mesmo muito deste bocadinho de te conhecer ah eu tinha aqui isto até ao fim porque tu no início fizeste uma pergunta e eu disse ao Paulo vou só buscar a minha água e respondo-te no podcast foi como é que nasceu isto das conversas da elite como é que nasceu isto das conversas da elite até porque estavas a estranhar o facto disto ser ginásio temos aqui muito mais a parte do fitness mas as conversas da elite não são só isso as conversas da elite tem o propósito de trazer aqui pessoas que nós consideramos inspiradoras em alguma das áreas seja a parte do empreendedorismo seja a parte do fitness que é o nosso foco nós sobretudo temos aqui masculinidade temos masculinidade saudável anti-aging saúde longevidade e esta vertente do fitness que é o ponto forte são sempre temas que nós gostamos de juntar e de acrescentar para quem nos segue e é curioso que gostamos muito de dizer aqui muitas vezes de temas dos relacionamentos de uma masculinidade saudável mas a maior parte do público que nos segue são mulheres só que isto é interessante porquê? porque as mulheres querem homens com masculinidade saudável querem homens com quem consigam lidar e ter uma relação saudável mas que não deixem de ser homens que sejam homens e é quase como aquela expressão de nós devemos ser o homem que ela precisa e não o homem que ela quer ou seja sobretudo o que é que ela precisa e muitas vezes a mulher precisa de um homem que esteja lá num momento certo na altura certa e que saiba o que tem que fazer nos momentos difíceis não é necessariamente o homem que faça os queprichos todos não é o que ela quer é o que ela precisa e às vezes é preciso sabermos distinguir isto e eu acredito que este tema da inteligência emocional ajuda não só homens e mulheres mas aqui falando do tema da masculinidade homens a serem homens com uma masculinidade saudável e é por isso que foste aqui um convidado que nós fizemos muita questão de ter e obrigado por ter conciliado já éramos até gravado antes depois tive aqui um calce e tivemos que cadear exatamente houve aqui uma alteração mas felizmente conciliou-se foi um prazer obrigado conversa de elite com Paulo Moreira e o que é que vocês podem fazer para continuarem a contribuir ativamente para o crescimento do nosso podcast muito simples pagarem neste link e partarem com pelo menos uma pessoa que acreditam que pode beneficiar com esta mensagem queira ou não fazer testes genéticos isso não importa mas certamente que para além dessa vertente há muito neste episódio que vos pode acrescentar conta connosco contamos convosco Música 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 Legenda por Sônia Ruberti